Olá, olá. Boa tarde, Raquel. Boa tarde. Muito obrigado por teres aceito vir a este espaço que, na verdade, foi uma escolha tua. É um espaço de conversa meu, salvo seja, mas o que eu gosto seja nosso e de quem eu está a ouvir. Mas o espaço físico foi uma ideia tua e que eu gostava de introduzires e explicasses quem é que tu és, de forma muito rápida e genérica, porque algumas pessoas já sabem, e porquê que escolheste este espaço. Então, escolhi este espaço porque, além de ser nascida e criada cá em Campelos, partilhei este espaço semanalmente durante 20 anos. Os primeiros 10, 12, como aluna de catequese e, depois, logo a seguir como catequista, com um grupo de catequese que eu segui desde o primeiro até ao décimo ano. Isso é uma... Então, acabava por todas as semanas vir a este salão, dar catequese neste palco, nesta casinha para vir aqui na arrecadação. Daí a escolha de um palco específico. E sim, agora que entrei aqui ao fim de alguns anos... Hoje em dia fazer uma catequese ali dentro era impossível por causa do Covid. Era impensável mesmo, mas foi um espaço onde eu participei, ou como catequista, ou mesmo como... E tu, para além de... tu teres acompanhado este grupo durante estes anos todos, tu... Imagine que chega uma altura... Imagine, e corrija-me se estou enganado, chega uma altura que não é um crescimento só espiritual que tu estás a fazer aos minutos, porque tu fazes o acompanhamento do crescimento, passo-me pela adolescência, que corres tudo, ou seja, tens um momento que estás a fazer um papel de segunda educadora no sentido para além da parte religiosa. Que era, eu acompanhei eles na evolução deles desde os seis anos, como eles também acompanharam-me a mim. Eles acompanharam-me desde que eu estava no secundário, os quatro anos que estive a tirar o curso em Santarém, e depois, inclusivamente, já a trabalhar. Também eles acompanharam também a minha evolução como pessoa. E essa gestão de estares em Santarém e vires aqui ao fim de semana e teres o parque do fim de semana ocupado para contar com eles, como é que era feita essa gestão familiar e de lazer, no fundo, que é o espaço que tu tens ao fim de semana? Pronto, tinha a vantagem de poder vir todas as semanas, todas as semanas cá. E tinha também essa responsabilidade de ter que me organizar para todas as semanas vir. Ou tinha e as festas académicas? Também, também as tive. Mas eram todas de semana? Também as tive. Não, eram durante a semana essas coisas, eram durante a semana. Sabe, eu nunca fui à Universidade. Sabe, não sei. Eram durante a semana. Pronto, o fim de semana acaba por ser um período mais fraco em termos académicos. Eram durante a semana. E fiz parte também lá na... então algum associativismo em Santarém, lá na escola também. Mas que pertenceste à... À Comissão de Praxe, à Duna. Ok, ok, ok. Por acaso, sim, fiz, mas tinha sempre... vinha sempre aos fins de semana. A Comissão de Praxe, a ti que lá está que nós te vemos, eu estava a dizer, nós somos do mesmo ano, mas eu entrei um ano mais tarde para a escola, portanto na verdade é como se não fôssemos do mesmo ano e a visão que eu tinha a ti é de uma pessoa responsável, uma pessoa séria, bem comportada, quer aquilo que devia na escola básica e depois em Torres, mas ao ouvir-te dizer que pertencias à Comissão de Praxe, quando alguém como tu vai para uma Comissão de Praxe, vai-se vingar daquilo que lhe fizeram ou vai tentar pôr ordem naquela salganhada? Fui tentar... lutar um bocadinho contra aquilo que me fizeram e eu não gostei tanto, não apreciei tanto. Fui tentar contribuir com aquilo que eu também tive de melhor na primeira semana de Praxe, odiei. De facto, não era nada do meu género, tipo de atividades, odiei aquilo, estou desejando que isto passe, eu só quero é poder ter o meu traje porque fazia parte dos meus objetivos. Sim, dos seus objetivos. Mas depois havia outro lado de convívio, de integração, de integrar os Quinhão de Longe para a cidade, de conhecer a cidade e essa parte eu gostei, achei que era positiva na semana de Praxe. E depois acabei por, no ano seguinte, fazer parte também nesse sentido. Depois também contribuí para a integração dos caloiros no ambiente de Santarém. E eras bem aceito por aquele grupo mais velho que queria era fazer disparatos também do único? Havia um equilíbrio. Depois também já na altura já havia algumas polémicas noutras cidades, as coisas também já não eram tão... Já não havia atividades tão fora da caixa. Mas depois acabei por entrar no espírito, com respeito, lá está, pelo que a pessoa estivesse interessada em fazer, ou em alunhar-se, sempre em acordo com aquilo que a pessoa estava disposta a alunhar. E depois acabei por, depois as canções, os passeios pela cidade, o batismo, tudo no ritual de integração na vida académica. Depois acabei por também aproveitar esse... Mas depois chegava a sexta-feira, tinha a possibilidade de pegar no meu carrinho e voltar à terra. Então nesse... Eu fora este contexto que estava a falar, portanto já percebi que tu tiveste... A tua ligação a nível local foi sempre mais com a igreja. Mas como te via, como lá está como a pessoa responsável, lembro-me de um ano em que... E foi aí que eu te conheci para além dessa imagem que tinha de ti. Lembro-me de um ano de seres desafiado a participar na organização de uma festa em Campelos. Deveria ser para a comissão da igreja. Talvez quando o meu pai foi presidente da... Não sei se é presidente que se diz. Quando fez parte, pronto... Da comissão. Da comissão da igreja. E só veio confirmar a imagem que nós tínhamos tido de pessoa responsável e disponível. Essa... Como é que tu viveste, digamos assim... Ou melhor... Eu não sei se esse foi o primeiro ano que tu foste chamada assim, ou o momento que foste chamada a sair mais da área igreja tradicional e fazer um contributo mais aberto, quer à malta cristã, quer fora, ou se tiveste alturas antes? Eu acho que foi nessa altura. Tenho uma vaga noção de... A Kermesse fazia sempre parte da igreja, como miúdas. Nós, como miúdas, gostávamos de ir para lá vender rifas. Mas fazer assim parte de uma coisa maior e em termos de organização, acho que sim. Foi na festa de... Nessa festa de outubro. E depois de uns anos para os outros. Eu sei... Porque foi dessa oportunidade. E eu gosto. Eu gosto de... Ter uma responsabilidade. Gosto disso. Gosto de trabalhar. Isso leva-me a outra coisa que... Portanto, isso veio confirmar a disponibilidade que tu tinhas e de quando eras desafiada, que isso é um ponto importante. É um ponto importante no sentido que há pessoas que provocam a situação e há pessoas que até têm disponibilidade desde que sejam convocadas a pedir. No entanto, tu casaste, tu foste viver para outro local. Tu estás inserida na comunidade onde estás neste momento? Ah, de modo algum, não. Então, o que isto quer dizer é que se alguém dessa comunidade estiver a ver neste momento, sabe que a única coisa que tu estás à espera, salvo seja, é que sejas desafiada... Eu não digo... Porque lá está, agora também a vida acaba por ser outra, não é? Tenho... Tens duas crianças já, não é? Tenho dois filhos, não é? Acaba... Não é nada muito... Trabalhas por turnos na mesma? Muito transcendente. Não, desde que fui mãe pela primeira vez, deram-me a possibilidade de ficar só a fazer turnos das manhãs, por isso não faço tarde e noite, só trabalho no período da manhã, mas aos fins de semana, inclusive. Agora, isso foi o que me gostou mais da saída de cá, que foi precisamente ir para um sítio onde caí ali de paraquedas e não tenho qualquer... Que é a terra do teu marido, é isso? É lá próxima. Ok. Eu estou no extremo oposto do concelho, estou na freguesia da Freiria e, de facto, mesmo o meu marido não é terra natal dele, ele é da freguesia da Ventosa e ele próprio também, na terra dele sempre teve uma ligação e ainda tem, por isso nós os dois não temos ligação com a freguesia, estamos lá a viver, temos lá a casa e estamos lá a viver. Mas penso que às vezes fico a pensar em relação aos meus filhos, será que eles vão ter a possibilidade, a oportunidade que eu tive e que gostei e que guardo com carinho de participar na terra? Isso eventualmente irá passar pelas... normalmente eu acho que as associações têm um papel importantíssimo, mas... Ah, sim, sim, sem dúvida. Acho que passa um bocadinho pelas associações que eles possam ou não... Mas espero que eles possam vir a ter essa... porque acho que é importante, acho que é importante. Eu não tenho dúvida nenhuma que seja importante, por isso é que continuo numa e já vi... Já colhi vários frutos de lá e os frutos que nós colhemos é quando vemos a transformação do outro e isso é que nos alimenta e não aquela história como a malta que diz assim... É pá, tu já estás... não foi comigo, mas chega o pessoal que diz... É, já estás nos cortes há muito tempo e já deves tirar um bom ordenado daquilo. E juro-te que há pessoas que percebem isto e têm muita dificuldade em perceber. Aliás, mesmo a nível familiar é difícil perceber que, por exemplo, em ano de Yakanu, que são atividades de sete dias, tu tens chefes que tiram 15 dias de férias, para irem para uma atividade onde pagam para irem trabalhar nessa atividade. É um conceito. E quando nós dizemos isto, como eu já cheguei a dizer, trabalho no mercado de eventos, acaba uma coisa de dizer, agora vais descansar. Não, não, agora tenho uma atividade. Mas tu vais perceber alguma coisa disso? Não, não, vou pagar para ir. E para uma pessoa que não tenha pertencido a associativismo assim, pura e dura e ligada a voluntariado, aquilo, a ficha não encaixa nas outras pessoas. Tu podes tentar explicar. O que tens de explicar aquilo é uma realidade paralela que eles não entendem. Agora, quando tu é isso de falar, eu se me imaginasse no teu papel. Aliás, eu fiz recentemente uma pausa de um ano no esgotismo e aquilo parece-me que estavam a arrancar qualquer coisa. Foi um misto de, pronto, sem dúvidas nenhumas vou, vou sair daqui, vou morar com o que eu escolhi, tudo bem. Mas essa parte da ligação à terra fez-me um costume imenso, e já adulta, mas gostou-me muito. Tinha mais necessidade na altura do vir aqui com mais frequência. Por exemplo, lá está a igreja. Não, a fé tu tens em qualquer lado. A tua fé tu tens em qualquer lado, seja aqui, seja na China. Mas a igreja, a igreja como a missa, ou mesmo o espaço, o espaço em si costou-me muito deixar de fazer parte, porque foi um corte radical. Eu vinha só dar catequese, mas vinha à missa, ou depois fazer uma leitura, ou depois algumas vezes o ofertório. Tinha a chave da igreja, tinha aquela ligação que era um bocadinho meu. E depois, de repente, chega, vamos à missa, mas não é a minha, não é a minha igreja. E isso na altura, agora já tranquilo, mas na altura gostou-me bastante. Não ter esta ligação de ou vinha cá, lá está, vinha aos fins de semana. A primeira festa que houve aqui de outubro, e que eu já não morava cá, mexeu um bocadinho. Mas costumas ficar às festas? Tens pelo menos jantar, não é? Bem, mas para mim vir à festa não é estar ali a dançar, esquece-me disso, ou estar ali com o copo na mão e beber uns copos. Não, para mim vir à festa é trabalhar para a festa. Sim, exatamente. Vir à festa é para vir trabalhar, para fazer alguma coisa, servir às mesas, ir para o pré-pagamento. Para mim, a festa era isso, e eu gostava por isso. E o primeiro ano, depois estava ali sentada no degrau e aparece o meu primo Rui. Ah, estamos a avisar de alguém para... Vou, bora. Claro. Então ainda fiz ali uma transiçãozinha, mas venho à festa, mas sempre com essa... Mas gosto, gosto de ver que continua e que... Já sabemos que podemos desafiar para ficar a fazer qualquer coisa. Sim, claro. Eu acho que mais cedo ou mais tarde, porque quem tem esse gosto, eu acho que isso nunca fica bem resolvido, na minha opinião. Eu acho que mais cedo ou mais tarde tu vais ter vontade ou de te envolver lá ou de te envolver... Ou lá está, se calhar para impulsionar os meus filhos depois também a se envolver... Vou dizer, por exemplo, no caso do escutismo, que não sei se foi uma coisa que te sudiziu alguma vez ou não, mas que existe uma coisa que acontece no escutismo com pais ou com ex-escuteiros. Com pais é, normalmente os pais que viram chefes é porque têm lá os miúdos e o agrupamento está com dificuldade e depois há uns acampamentos de pais em que os pais vão e experimentam e começam a entrar. E depois existe outra situação que é os pais que se afastam porque começam a ter uma vida familiar mais ocupada, porque têm crianças pequenas e depois quando as crianças reentram para os escuteiros... Eles voltam. Eles voltam. E é um percurso engraçado. E eu sempre tive, se calhar, assim, um desejo... Lá está, nunca me desafiaram, então, dos escuteiros. Eu sempre admirei os escuteiros. Sempre admirei imenso os escuteiros. Sabes que existem situações de pessoas aqui na terra, mais que uma até, que gostavam dos escuteiros, raparigas, mas não foram para os escuteiros porque os pais não deixavam ir para os escuteiros. Eu acho que nunca cheguei a pedir sequer aos meus pais. Eu gostava dos escuteiros e, de certa forma, gostava de fazer parte, mas nunca tive... Achava que não tinha percurso nenhum, porque era... Tu viste coisas de miúda. Sim, mas acho que estás tão enganada. De miúda. Quer dizer, não sei como é que é o teu contacto com... Porque, por exemplo, há pessoas que dormiram numa tenda, depois as questões dos banhos... Não, não. Era... Então, também, com quem é que eu ia comparar isso? O meu grupo de primária tinha... Era o Ruben. Sim. Com quem também eu dei catequese. Eu comecei a dar catequese com o Ruben. O Ruben deu catequese? Sim. O Ruben... Terminámos... Ele acompanhou-me, ele e vários colegas, uns nove anos aqui em Campinas. Quer de escola, quer de catequese. E, quando terminámos a catequese, a Cidália convidou-me a mim e ao Ruben. Então, nós os dois tínhamos um grupo de catequese. Depois havia um segundo grupo, que era a Suzy e a Sílvia. Ok. Já não me recordo durante quantos anos, mas eu e o Ruben éramos os catequistas da Itáluga. Depois, entretanto, o Ruben saiu e eu segui sozinha com eles. Então, em termos de escoteiros, tínhamos o Diogo. Era... O Diogo Furtado. O Diogo Furtado. O Diogo Furtado. Então, o Diogo Furtado contava as suas histórias mirabolantes dos escoteiros. Sendo que o Diogo Furtado dos histórias mirabolantes não faltavam. Pronto. E, então, eu achava aquilo fascinante, mas, ao mesmo tempo, eu não sou capaz de fazer isso. Porque ele também levava a um extremo. Pronto. Se eu disse logo, o exemplo não seria... Eu lembro perfeitamente de uma... Eu acompanhei com ele e nós íamos atrás da maluquice dele, mas nitidamente íamos atrás a acompanhar, porque se alguém desse mais fogo àquela peça... Então, era isso. Acolizadamente, uma vez, estávamos na casa dele e ele disse, ah, agora vamos... Acho que íamos, não sei, em direção à casa do meu padrinho. Mas, em vez de irmos pela estrada, não, vamos aqui no meio das vinhas e aqui dos pomares e vamos fazer assim, assado, que fazemos nos escoteiros. Eu caí no chão, os bradalhanos. Eu disse, não, eu não tenho jeito nenhum para isto, porque implicava o correr e a atividade física. Isso para mim, disse, não, não dá. Então, fiquei sempre ali quietinha, não, eu não tenho jeito para escoteiros. Correr, nem tanto. Tinha... Tinha as minhas primas... Minhas primas, minha tia, Sidália, também foi dos escoteiros, talvez, foi a minha prima-nené. Então, tinha lá no sótão uma mochila. Sim. Uma mochila enorme, pesadíssima. Não, eu não sou capaz com esta mochila, não sou capaz de ir para... Então, eu estava sempre com essas desculpas, mas sim, gostava com os meus filhos para sair para os escoteiros. Então, não é puxar abraço à minha sardinha, porque lá está. Acho que o crescimento não é... O crescimento da responsabilidade não é obrigatório ser vivido no escotismo, porque também os pais têm um papel muito importante e porque existem eventualmente outras atividades que o podem fazer, mas acho que, de facto, o escotismo tem alguma diferença com outras associações, porque nós dizemos que somos uma escola de vida. Ou seja, nós não estamos lá, sem desvalorizar, para aprender a jogar futebol ou para aprender a tocar um instrumento. Não é uma coisa tão específica. E atenção, digo isto, é sem desprazer nenhum para as outras, nomeadamente o meu filho. Ele é tão excitado e tão estimulado que, se calhar, aprender música era uma coisa que já me disseram que era uma coisa que lhe fazia bem, porque o obrigava a parar, a concentrar-se. Portanto, acho que as coisas, todas elas têm uma profissão. Aquilo que é feito no escotismo é que, de repente, são dadas tarefas e há um que é o cozinheiro, outro que é o tesoureiro. Portanto, e eles, desde pequeninos, que têm essas tarefas e têm essa divisão de tarefas e que os obriga a trabalhar em grupo, a discutirem muito uns com os outros. Sabes que, aqui há uns anos, isto para demonstrar o choque que existe quando os escoteiros às vezes entram a matar-se, ou seja, noutra associação. Então, havia aqui a festa dos campelos e eu, quando vou às reuniões da festa e perguntam o que é que... a cultura começou uma... não é uma moda, mas também não é bem uma tradição, mas começou-se a ganhar o hábito de... a cada dia havia uma associação que ajudava a organização que estivesse a fazer. E eu, nas reuniões, sem falar com ninguém do agrupamento, dizia sempre, os escoteiros ajudam no sábado. E isto tem um motivo. É mais fácil para nós trabalhar os miúdos debaixo d'água, ou seja, quando a coisa é complicada, do que quando eles têm pouco para fazer. Porque quando eles têm pouco para fazer, nós temos de estar sempre a controlá-los. E eles perdem o interesse. E então, nós, nesse ano, tinha... quem estava a organizar achava que o restaurante... no anterior, tínhamos aberto pela primeira vez a parte de cima do restaurante, e eles achavam que não, que aquilo havia muito trabalho e iam fazer só a parte de baixo. Mas, eu tinha alguém na organização que achava, não, não, acho que este parte de cima tem de estar preparado, e a gente disse os escoteiros ao sábado. Então, a gente chegou ao sábado e não havia a parte de cima, e a parte de baixo estava cheia. E a gente, não, 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 bora buscar mesas, bora isto, bora... Começámos a carregar e a fazer a coisa, e depois havia alguém que estava responsável, que foi posto responsável por estar na parte de cima, e eu meti lá seis ou sete miúdos, e que, lá estava a história de ralhar, eles ralham uns com os outros, é, pega nisto, parecem todos chateados uns com os outros, e a pessoa, também na altura, nem estava a saber gerir aquilo, depois eu fui falar com a pessoa, porque ela é que estava responsável da sala, eu fui falar com ela mais calmo, e no fim da noite, eu disse, epá, isto estava-me a fazer uma confusão, porque lá está ela, né? Quem olha, parece que as pessoas estão a atropelar umas às outras, mas é a proatividade, e aquilo que lhes é passado, é que se tu tens um problema, não interessa como é que o resolves, se chamas mais quatro pessoas, se chamas mais cinco, ele tem de ser resolvido. E eu senti, ou melhor, a primeira vez que eu dei um real valor... uma coisa é eu gostar do escritismo, outra coisa é eu ver que há miúdos que crescem, mas a primeira vez que eu dei um real valor ao escritismo, versus miúdos que não estão nos escritismos, porque eu de todo não tinha esta noção, foi um ano em que fizemos uma reunião aberta, desafiei Malta Nova a vir ajudar, porque achava que o grupo não chegava para fazer a festa, e eles vieram, e até dei-lhes uma trefa, já não lembro se era montar a rede que fechava à volta, se o que era. Fui-me embora, fui para o cartaz, ou fui buscar outra coisa, já não sei. E quando voltei, eles tinham uma casa de 18, 20 anos, e quando voltei, eles não tinham feito nada daquilo, imagina, porque lhes faltava o alicate, ou porque não tinham o arame, o que quer que seja. E o que eu te digo é que eu trabalhei 18 anos com a faixa 14, 18, e os miúdos que eu tinha aos 16, que é meio do percurso, não poderia haver tarefa nenhuma que eu lhes desse, não tivesse feito. Ou seja, se eu desse uma tarefa a um daqueles miúdos de 16, e virasse costas, aquilo podia ser pendurado com fita-cola, o que fosse, mas aquilo ia ficar feito. E eu tive essa noção, esse confronto com a realidade, e foi uma coisa diferente, recente, há 4, 5 anos. A capacidade de desenrasque é muito maior, é muito maior, e por isso é que eu dou valor ao escrutismo nesse sentido, mas tenho a plena noção que não é o único caminho, e que o escrutismo também não é para toda a gente. Não é para todos, sim. Mas eu acho que, sem dúvida, há que manter essa ligação e chamar os jovens a isso, ou seja, no escrutismo ou em qualquer outro tipo de associação, mas acho que é cada vez mais importante. Eu acho que todas as associações, que acho que é uma coisa que falta, e falei disso com o Ruben, havia uma altura que eu dizia que a única associação que eu não ajudava era o futebol, nos campeões. E havia uma razão para isso, porque acho que o futebol sempre viveu muito de coração e pouco de racional, e depois entrava sem despesas, e não se estava a olhar para aquilo que eu acho que deve ser importante, e por isso é que eu dou muito valor àquilo que o Ruben está a fazer agora, que é, para as pessoas é importante o futebol sénior, e o ganharem o campeonato, ou estarem em primeiro momento. Eu vejo a coisa de outra maneira, a fase onde nós conseguimos mudar a pessoas e fazer com que elas sejam diferentes e sejam melhores, é quando elas são pequenas, e o que me fazia confusão no futebol, e continuo a fazer se não for esse modelo, é quando vamos lá e os miúdos estão assim ensinados, a ganhar a todo o custo, a dizer as neiras, a fazerem jogo sujo, e eu sei que isso existe. Aliás, eu apanhei uma fase disto, para não falar só em escrutismo, eu andei no Karaté, e tive um mestre de Karaté que era muito leal, e uma vez fomos a um torneio, e nitidamente havia lá chefes, mestres de Karaté, que para eles, se tivessem de dar uma rasteira no adversário para o aluno ganhar, faziam-no, portanto era o ganhar a todo o custo, ou seja, e neste caso, dentro do Karaté, que tem valores também muito instruídos, então tu consegues perceber que mesmo dentro de uma associação, lá está, seja ela, escritismo, seja ela o futebol, pá, existe quem faça o caminho correto. Isso é como em tudo, mas sem dúvida que, e depois vêm, vais sempre a tempo de pertencer a uma associação, vais sempre a tempo, mas acho que logo de pequenos é importante, então lá está, nem todos podem ser escuteiros, mas nesse sentido do futebol, pegar logo com os miúdos, como seja uma banda, nunca tive nada a ver com a banda, mas também a banda que acaba por ser, ai, acho que felizmente nos campelos até temos bastante, até nesse bairrismo com o meu marido, disse, não, os campelos é muito melhor que vocês, esqueçam lá isso, nós temos banda, temos ranchos, temos coteiros, temos isto, temos... Os campelos até há não muitos anos era a freguesia do concelho com mais associações, e eu tenho um mix of feelings em relação a isto, ou seja, eu tenho dúvidas se isto é uma coisa boa ou se é uma coisa má, ou seja, se isto é as pessoas com vontade de fazer muito, mas por outro lado parece que cada uma quer ter o seu galinheiro, percebes? Ou seja, eu não consigo avaliar se seria melhor ter menos associações e mais unidos unidos, ou se na verdade os serem separados, a soma das partes, dá um resultado melhor, e se calhar a soma das partes dá um resultado melhor, apesar de às vezes haver alguma certa fricção ou não-colaboração. Mas acaba por dar para todos, e depois também tem algum quê de geracional, que passa de pais para filhos, não é? Nós em cada associação vemos aquelas pessoas que quase são transversais a tudo, não é? Tipo, são sempre os mesmos, mas ainda bem que há sempre os mesmos que mantêm aqui um bocadinho... E normalmente a porta está aberta para outros, só que esses que dizem que são os mesmos são os que estão no café. Mas acho que sim, eu vejo como algo positivo, mas lá está, eu não estou cá, não é? E também não estive sempre mais neste cantinho mais relacionado com a igreja. Mas tu não estás cá há quantos anos? Estás a fazer dez anos. E nestes dez anos, quando tu vens aqui, o que é que tu notas que mudou mais para bem? E o que é que tu achas que se perdeu? Pronto, confesso que este tempo que agora venho cá, lá está, a ligação, venho a correr, venho aos meus pais, venho à minha avó, venho lixar os miúdos, em modo babysitter, pô-los e buscá-los. Não estou, de facto, tão ligada, mas, por exemplo, no hospital. Então, onde é que você é? Onde é que você não é? Então, minha mina, de onde, dos campeões? Sou dos campeões. Ah, mas eu moro lá, já não tenho essa ligação. Mas, de um modo geral, tenho pena de não o seguir. Mas é a vida. A vida segue o outro rumo. Mas é sempre os campeões e defender os campeões. E falo em campeões e fico logo com a antena no ar. E agora que falaste no Ruben e no futebol, isso são coisas de miúdos. São já ambições ou desejos de miúdos. Eu hei de chegar lá. Quero chegar. Não sei, tu viste a conversa que eu fiz com o Ruben? Vi, gostei imenso. Era o meu sócio, o Ruben era o sócio. Eu posso dizer, foi a mais difícil. Acredito também, acredito. Foi a mais difícil. Porque ele não me facilitou nada à vida. Acredito. Foi a mais difícil pelas condições climatéricas. E porque ele... É engraçado, porque as conversas, as perguntas que eu estava ao contrário de ti, que eu sei muito pouco, do Ruben, eu sei várias coisas porque ele vai... A gente vai se encontrando assim de tempos a tempos, mas falamos uns bocadinhos e ele a partilhar as coisas do Campo Lense e etc. E eu sentia que eu construía a pergunta, mas a encaminhar já com a resposta e ele, em 30 segundos, matava, não desenvolvia. Mas, na verdade, aquilo que ele estava a desenvolver foi coisas que ele me contou. E isso foi difícil nesse aspecto. O Ruben não esperava outro... Não esperava outro caminho. E fico contente de ele ter tomado esse caminho. Mas isso já vem coisas de escola, de primária. Temos... Ainda hoje me lembro perfeitamente. Ele, se calhar, não se lembra. Era a tua tia, Presidente da Junta? Possível. Sei lá. Andávamos no terceiro ano, terceiro, quarto ano. Tínhamos um grupo, os grupinhos, as secretárias por grupos. Então lá estava eu, ele, o Diogo e o Marcel. Era sempre o grupo da praxe. E de escrevermos uma carta para a Presidente da Junta. Era... Porque não concordávamos com... A sério. Não concordávam com o quê? Na altura era reclamar de coisas... Reclamar, mas no sentido... Nós queríamos que as coisas melhorassem. Era o desemol. Nós queríamos que as coisas melhorassem na terra. Era os buracos nas estradas. Que era... Coisas de... Eu disse, não, vamos escrever uma carta para a Presidente da Junta que nós não concordávamos com isto. Era lindo se vocês achassem essa carta. Eu não sei se isso passou... Claro, não passou dali, mas eu lembro perfeitamente de estar a escrever e de sermos muito críticos nas coisas da terra. Isto está mal, isto não está bem... Mas e tu há bocadinho falaste que pertenceste à Associação Académica, era isso? Não, à Praxe. Sim, e à Tuna. E à Tuna. Tu no básico e no secundário pertenceste a... Por exemplo, no secundário à Associação de Estudantes? Não, no secundário não, no secundário não. Não criei... Estavas focada na questão das notas e da... Não, porque eu tive nove anos aqui nos Campelos. Eu não precisei de ir daqui. No ano em que abriu a CC mais S, foi no ano em que fui para o quinto ano, nunca tive a experiência de ir para Lourinhã ou de ir para Torres. Então fiz nove anos aqui, sempre com as mesmas pessoas. Claro, com outros colegas foram surgindo depois no segundo e no terceiro ciclo. Mas o núcleo era aqui. Foram nove anos, Campelos, Campelos e sempre aquelas pessoas. E depois quando passaste para Torres? Para Torres foi um choque. Foi a miúda aqui da Terriola ir para Torres sozinha. Separar-se, separar, pois. Sozinha, completamente sozinha. Não tinha... Tinha, pois, dois ou três na mesma escola, na Henriques Nogueira. Mas turmas diferentes. Mas depois uns no pavilhão, outros no outro e eu sozinha, a miúda da Terrinha sozinha numa turma com o pessoal lá da cidade. Foi assim um choque... O secundário não tem assim propriamente boas recordações nesse sentido. Foi... Eu aqui estava super à vontade, não é? Minha escola, as minhas colegas... Aquelas coisas... Estão a do lugar da turma, essa... Mas no secundário... Não, no secundário... Depois quando fui, então para Santarém foi diferente. Vínhamos... Estávamos todos deslocados, não é? Aí criámos o nosso núcleo. É também uma vantagem que eu vejo de Santarém. Um ambiente mais pequeno. Toda a gente vem de fora. Nós reunimos-nos mais. Criou-se ali outro tipo de relação. Sentiste Santarém mais próximo da... Ah, completamente. Sim, sim, sim. Não... Torres Vedras e o secundário não... Não foi tudo mal, mas pronto. Não foi assim. Sim, sim, sim. Nesse aspecto não. Diz-me uma coisa desse que estavas há pequenininho a partilhar com o... Do Ruben. Dessa carta que eu desconhecia, mas que acho que era uma pérola se por acaso alguém a conseguisse ler hoje em dia. Aconteceu-me por acaso recentemente, não desse aspecto, mas... No escrutismo aqui há uns anos eu desafiava os miúdos a fazer uma lista de 100 sonhos. E aquilo... A questão de serem 100 tem um objetivo. É porque se tu pedes um miúdo que escreve os 10 sonhos, eles metem lá ter um Ferrari, não sei quê e lá. Quando tu metes 100, o objetivo é que eles de facto chegam a uma altura que começam a pensar. Porque eles podem até... Há uns que podem conseguir não pensar durante os primeiros 50. Mas nos segundos 50 já estão a pensar. E pronto. E aí surgiu um... Foi um exercício engraçado. Mas eu encontrei uma dessas cartas há menos anos do miúdo que eu... Que eu ainda me dou. E depois... E pá, já não me lembrava daquilo e parti-me a rir. E depois partilhei com ele. Já no momento se lhe mandei fotografia para o WhatsApp, porque foi... Até ele tinha lá coisas como participar no Big Brother. E essas coisas, às vezes, uns anos mais tarde, têm um piadão. No entanto, o Ruben, quando falou dessa questão de junta de freguesia, disse uma coisa que, para mim, acho que deve ser um bocado único. Não acho muito normal. E tu estás a acrescentar isso, que é... No terceiro ano, fazer uma carta para a presidente de junta, achar que há coisas que podem ser melhoradas, já é um pensamento muito fora da caixa para quem está no... Quer dizer, vocês estavam no terceiro ano, o meu filho está no terceiro ano, o meu filho preocupa-se lá se tem buracos na estrada, ou se há coisas que estão mal nisto ou naquilo. Não, preocupa-se com outras coisas, pronto. Ele vai para a escola e ainda reclama de coisas que, se calhar, estão mal da escola. Portanto, é engraçada essa visão crítica da coisa. E o Ruben disse-me também que vocês pensavam um dia fazer uma lista para a junta de freguesia. Daí é que vem o termo dos sócios, que éramos sócios, íamos ser sócios para fazermos parte da freguesia. Mas o início dessa ideia... No sentido de melhorar, pronto, achávamos que as coisas não estavam bem e tínhamos que... Mas isso, atenção. Nós podemos hoje discutir que a política é uma coisa e que há isto, menos correto e não sei o quê. Na minha opinião, posso estar enganado porque nem estudei filosofia, nem analisei a palavra em si, mas eu vejo a política, quando há pessoas que são muito ligadas às associações, e digo que política nada, para mim não tem muita diferença. Porque, na base, porque o objetivo da política deveria ser servir os outros. O problema é que há muitos na política que usam a política para servir a si. Mas isso é uma deturpação da base do que deveria ser a política. Portanto, eu até acho que política deveria ser mais debatido na escola. Sim, completamente. Porque se calhar os miúdos deviam ter pensamento crítico desde essa idade com coisas a melhorar, a começar pela sala de aulas, ou pelo método de ensino com a professora, ou os alunos sugerirem que a matemática lá está... Desafiarem-se uns aos outros para a semana é aquele grupo que vai dar as aulas de matemática. E eles têm de arranjar uma maneira criativa de dar aquilo. Ainda bem que hoje em dia já temos o orçamento participativo, que acho que é um bocadinho a puxar mais esse lado. Há escolas ou freguesias que também... Já temos esse tipo de... Que já têm. A minha pergunta é... A tu ir para quando a candidatura? Não, fiz parte de uma lista com o teu pai e com o Márcio. Ah, ok. Sim, fiz parte de uma grande derrota do PSD em campeões. Mas fiz, mas fiz. Eu não vejo... Não te lembras? Em 2009. Não, eu tive... Eu tive... Eu tive... Foi as primeiras vezes que eu fui a reuniões de... De elaboração de listas e etc. Eu dou muito valor a quem participa e dou sempre na cabeça quando ouço alguém a dizer mal disto ou daquilo, eu digo sempre, pá, dá um passo em frente e bora lá. E ainda há outra coisa, é que o pessoal tem a tendência a conotar as pessoas a partidos. Por exemplo, toda a gente pensa que eu sou do PSD, eu não sou afiliado em partido nenhum e já votei em vários partidos. Não votei só num... E acho que a pessoa diz, ah, agora este é daquele e foi para aquele, vira casacas. Eu não sei se a coisa é bem assim. A pessoa, se calhar, consegue é perceber que nem sempre tem razão e pode querer fazer ou não evoluir, evoluir ou mudar a sua posição. Pá, desde que seja justificado, acho que é possível. E faz-me um bocadinho de confusão que a nível... e tive mais essa noção nas últimas, porque eu potencia a lista nas últimas eleições aqui. Eu sou uma pessoa que, tal e qual, como na festa. Eu busco isso e durante anos quis festas que fossem organizadas por várias associações e etc. Mas que, de facto, tenho a concordar que não é fácil. É muito mais difícil organizar a festa por várias associações do que por uma só, porque nós temos de tentar respeitar a opinião do outro e muitas vezes é totalmente divergente e temos de procurar ali um meio termo. E a festa já tem tantos problemas e é preciso tanta negociação. Mas, na verdade, a nível local isto era muito mais giro, salve seja. Para mim haviam dez candidaturas. Era assim, haviam dez candidaturas. Ninguém se sentia ofendido do outro, porque as pessoas ficam ofendidas do outro se candidatar. Percebiam apenas que era só uma visão diferente daquela que eles têm. E, na verdade, quando fossem eleitas, eu gostava de ver que uma lista ganhava, mas via valor na outra lista, convidava alguém da outra lista para integrar os trabalhos daquela lista. Isto é a minha visão utópica das coisas. É assim que eu gosto de imaginar. Sei que nem sempre é possível. Tenho muito a aprender com o meu pai, que consegue fazer uma coisa que eu ainda não consigo fazer e que espero conseguir fazer um dia. Ele teve pessoas que, se calhar, o trataram menos bem no meio político e ele, se for preciso, vai almoçar com elas, fala bem com elas e diz assim, não, não, isso foi na política. E eu confesso que, se tiver uma discussão acesa com alguém a nível profissional, eventualmente vou ter muita dificuldade em lidar com aquilo da vida pessoal fingindo. Porque não é fingindo. A questão é que não é fingir. Fingir eu até posso conseguir fingir. A questão é que eu percebo, genuinamente, que o meu pai está a falar tranquilamente sobre aquilo. E acho que isso é preciso que o meu mindset mude muito para não ferver. Mas, de facto, acho que era tudo muito mais saudável, se assim fosse. Sim, e fiquei. Portanto, foi só uma experiência, não é? Nada de... Mas do pouco que foi, também fiquei com... Também vi esse lado menos positivo ou menos agradável. Mas é uma terra. Pronto, não é tão pequena quanto isso, mas estamos todos, acho eu, com o mesmo objetivo. O objetivo é fazer melhor. Agora. E não é nada partidário, nem tão pouco mais ou menos. E depois... Mas para que esse tipo de postura? Para que esse... Então, ainda ontem tratávamos de uma maneira e hoje porque eu estou ali numa lista já... E esse tipo de abordagem, por isso, nesse aspecto. Felizmente que não foi por esse... Mas foi... Mas gostei, claro. Lá está tudo o que fosse a favor de... Sim. É o que é e estamos em ano de eleições e é o que eu digo, que seja... Que venham sobretudo ideias para cima da mesa e que sejam todas em prol da terra. E gostava muito que não houvesse esse lado que é feio. Sim. Eu, na altura, foi mesmo essa ideia que eu... Fiquei com essa ideia menos... Tinha aquele, se calhar, aquele lado mais... Não sei... Um lado mais bonito do... Ou aquele de vamos fazer e vamos trabalhar. E quando, na verdade, havia... Portanto, há pessoas que jogam de outra maneira, não é? Sim. E isso também não me identifico de todo com esse tipo de atitudes. Mas foi engraçado. Então, mas eu estava a perguntar... E depois há bocadinho não acabei. Como é que tu achas que... Ou melhor, de quem? Desse grupo de quatro, essencialmente, que tu estavas. Quem é que levou para o grupo que errai essa ideia de ter participativo? Porque, normalmente, quer dizer, eu sei de onde é que herdei o meu lado de associativismo. Foi dizer o meu pai sempre ligado ao associativismo. No vosso grupo, quem é que levou... No terceiro ano, quem é que levou esse assunto para discussão? Eu não... Eu... Eu creio que... Se bem que, na altura, eu não faria... Não fazia parte de nada em concreto. E ele também não. Eu assumo que tenha sido mesmo da parte do professor. Quem era o professor? Acho eu. Acho eu. Agora que estás-me a perguntar, nunca reflexo sobre isso. Por exemplo, do lado dos meus pais. Não, os meus pais não... Ao contrário de outras pessoas da nossa... Da minha família, que também tiveram sempre ligadas a alguma coisa. Os meus pais nunca tiveram também sido muito diretamente relacionados a nada. Também não posso dizer que foi dos meus pais. Mas, se calhar, nesse aspecto da política ou do associativismo, talvez tenha sido o mesmo. Que era o professor? Que era o professor? O professor Luís. Ah, ok, ok, ok. Sou... Também lá está. Foi uma pessoa do Corroban, também já o declarou, não é? Que nos marcou. E que encaminhou. Sim, pode ser. Como também aqui na parte da igreja. A Cidália, não é? Sem sobra dúvidas. Foi quem me acompanhou e depois me levou a seguir esse caminho. E na parte da escola, se calhar pelo... Sim, não é? Na verdade, tinhas esse lado e depois tinhas o Marcelo, que tinha o pai dele. Sim, o Marcelo. Sim, mas o Marcelo não era tanto... Era mais... Eu fazia mais parelho nessas discussões. Era mesmo com o Ruben. Então e... O Marcelo estava lá mais pacato nas coisas dele. O Diogo, pronto, segmentares, não é? No mundo que o Ruben também está à parte. E, se calhar, teria sido pelo professor. Também fez parte junto. Depois também tinha o futebol e, se calhar, digo eu. E ponderas essa via? Não. Não, não. Estou a dizer isto porque, se nós analisarmos, quer dizer, não é muito diferente. Não sei as idades. Porque o meu pai é melhor nestas coisas. Mas se nós pensarmos um bocadinho no percurso que fez a Natalina, não seria muito diferente do percurso que tu viesses e chegasses a ser candidata agora. Pois, também não falaram com o Santana Lopes, não sei por obra de quem ia ser candidata, candidatar a Torres. Também não era dos cabidos. Eu candidatar-me a Campinas. Era menos do que o... Era sempre mais perto. Exato. Não, porque a Natalina também fez parte aqui da Juventude, mas depois também se afastou. Estava em Torres, sim. Também estava em Torres. E depois apareceu aqui um ano e bem, a revigorar a coisa. E eu estou a pensar. A idade que tu tens, a idade que tem a Natalina, se calhar batia certo agora. Pois, se calhar. Eu vou pensar... Não, não. Agora de modo algum. Não, não parece. Estou um bocadinho longe também. Não estou assim propriamente. Tenho que fazer trinta quilómetros para ir aqui. No extremo oposto, mas não sei. Eu digo-te isto porque às vezes as coisas são assim brincadeira. Quando falei com o... E porque tenho mesmo esta visão que o que interessa é a pessoa ter vontade e a ligação ao sociativismo e não propriamente uma carreira política ou o que é que seja. Quando falei com o Ruben e de falar com ele, fiquei com a sensação que a postura é agora. Não, mas isto está aqui guardado. Acredito que sim. Acredito que sim. Não digo que se surgisse alguma oportunidade ou aqui ou no outro lado, lá está. Se me desafiarem, eu não digo que não. Seja para isso, seja para outra coisa qualquer. Se me desafiarem, eu não digo que não. Isso eu estou... Mas não, agora não penso de tudo nisso. Ok. Os teus estudiantes estão com equidade? Ele fez agora quatro. Ok. E ela vai fazer sete. Ok. Está bem. Então... Agora estou mais a tentar encaminá-los a eles nessa... Enfim... E acho bem... Nessa vida. Temos de começar por casa. Mas pronto, daqui a quatro aninhos a coisa já é diferente. Olha, agora mudando totalmente de assunto. Tu tiraste... Para irmos à parte profissional, que já percebemos que o associativismo está em pausa, em parola dos dois seres que estás a criar com toda a vontade. Quando tu acabaste a tua formação, foste para onde trabalhar? Torres Vedras. Foste direto? Já estou há 14 anos a trabalhar no mesmo sítio, no mesmo serviço. Ok. E estágios fizeste no outro lado? Como estava em Santarém, os estágios passaram mais sempre pela zona do Ribatejo. Ribatejo, Mediotejo, Santarém, Abrantes, foi sempre mais nessa... a tomar... Tu estás em que serviço? Serviço de Medicina. Medicina interna. Medicina B. Ok. Deixa eu... Era uma pergunta um bocadinho provocatória, porque tem a ver com... tinha a ver com a realidade dos vários espaços, ou seja, a tentação das pessoas da Terra, eu não sei se é que é uma coisa só local ou se é a nível nacional se passa mesmo, é... Santos da Casa não fazem milagres, etc. Então é... Nós temos tendência a dizer mal das coisas que são nossas. No meu caso, na minha área, há pessoal... Sei de pessoal que se tiver um concerto do Cine Teatro a 5 euros, só preciso não vão e vão gastar 15 ou 20 em Lisboa a somar ao transporte, não é? Portanto, são coisas que me fazem um bocadinho dificuldade... tenho dificuldade em perceber, mas que sei que acontecem. No caso dos hospitais, há tendência a dizer mal do Hospital de Torres, e tu estando lá há 14 anos, queria-te perguntar, primeiro se sentiste choque ou diferença para os hospitais do Ribateres, e depois se há realmente... se as coisas estão assim tão mal ou se as coisas pintam... se as pessoas pintam pior do que aquilo que elas são? A escolha... logo a escolha de ir para Santarém, logo à partida eu sabia que a possibilidade de estagiar para aqui não seria assim tão fácil quanto isso, mas nunca me preocupou, nem tinha tão pouco como objetivo o Hospital de Torres Vedras. se surgisse a oportunidade de ficar lá por Santarém, ficava, tanto que concorri para lá, para ficar lá no Hospital de Santarém, mas pronto, também naturalmente experimentei aqui, chamaram-me, foi do primeiro sítio onde chamaram e acabei por ficar, mas sem grande... como é que é dizer? Espetativa? Ah sim, queres ficar aqui em Torres é o meu sonho? Não, de todo. O serviço, tão pouco mais ou menos, não queria um serviço de medicina porque não gostava e eu disse logo na entrevista, então, mas posso pedir transferência daqui a uns meses? Claro que sim, estás à vontade, agora já tenho vaga neste serviço, mas daqui a uns tempos podes pedir transferência, mas já sei lá, se vão 14 anos. E também, então, porque foi o que eu digo que criei ali naquela casa, uma relação de amor-ódio. Há coisas mal, há muita coisa mal, mas tenho sempre aquela esperança de não, nós vamos melhorar e vai ser melhor. Mas isso é como em todo o lado, eu conheço realidades de diversos hospitais, portanto, tenho colegas e amigos em serviço, em hospitais muito distintos. Não, não somos assim tão maus como nos pintam, temos muita coisa boa, mas sem sobre a dúvida podemos ser ainda melhores e é isso que acaba por agarrar um pouco esta relação de amor-ódio com o Hospital Torres, que eu acho que podemos ainda melhorar e fazer... E tu enquanto enfermeira, porque não faço ideia de como é a gestão de um hospital e tendo tu essa área reivindicativo que vem da primária e és muito parecida comigo nesse aspecto. Eu, quando estou num lugar, ou sinto que aquilo dá para melhorar ou vou-me embora. Nomeadamente na empresa que trabalhei uns anos e a malta chamou-me maluco de sair porque eu não tinha lugar nenhum para onde ir e estava numa das maiores produtoras do país. Eu, desde que entrei lá, vi que havia coisas a mais. Acho que consegui ajustar e me dar uma coisinha aqui e ali. Acho que há umas que nunca as ia conseguir me dar e tinha de me resignar. E eu, quando não consigo me resignar, disse que me ia embora e hoje sou prestador de serviço para eles e vou lá a prestar e acho que melhor mais quando lá vou prestar do quando lá estou. Isto para chegar ao quê? Tu sentes que de alguma forma... Ou seja, uma coisa é tu perceberes que há coisas que podiam ser melhoradas. Outra coisa é tu sentires que de alguma forma existe canal e meio para tu provocares essa mudança. Eu acredito e que consigo, ou pelo menos esforço-me para levar esse caminho. Já tive a oportunidade de virar as costas e sair completamente dali e por uma coisa completamente diferente. Há cerca de três anos, talvez, tive a oportunidade de sair dali e recusei. Porque tenho sempre a esperança e a expectativa e quero criar... Mas és tu porque és muito... Agora uma palavra que está na moda. És tu porque és muito resiliente ou porque já sentiste que alguns degraus foram escalados e que tiveste algum tipo de influência nisso? Porque acho que alguns... Já consegui escalar alguns degraus e também por algo. Não estou no... Apesar de ser agora a palavra muito a resiliência e a pandemia e tudo mais, não posso dizer que esteja na fase mais... Ao contrário do que seja esperado, isto tem picos, não é? Claro. Não estou sempre lá, ensino e vamos e vamos conseguir. Antes pelo contrário, agora estão numa fase mais em baixo. Mas aquela máxima do... Nos podes vencer junta-te a eles. Se for para o bom, muito bem. Agora, se for aquilo que eu... Não é aquilo que eu defendo, não. Isso não precisa nem pensar. Mas existem mecanismos definidos para os enfermeiros? Porque lá está aquilo. É auxiliares, enfermeiros, médicos e depois há de ser diretores e subdiretores e mais não sei o quê. Ou seja, existe algum mecanismo interno de comunicação onde... Eu digo isto porque quando existem estas décalas todas, há pessoas ali no meio que estão completamente... Podem estar em alguns tipos de... E não sei como é que é no setor público e depois mesmo assim devem dar do hospital para o hospital. Se existe ou não e se sentes que existe algum canal... Esse canal de comunicação ou de que forma é que os enfermeiros se fazem ouvir e provocam mudança? Lá está. O que eu estou... Quando eu falo disto na mudança, estou a falar no meu serviço. Na minha tasca, digamos assim. É um serviço entre serviços que o hospital mesmo assim tem. E o que eu tento melhorar e mudar e levar para a frente acaba por ser dentro da minha equipa. E a minha equipa, pronto, são os enfermeiros e são os auxiliares. Estamos ali par a par e depois, claro, com a equipe médica e tudo mais. E tudo o que eu tento é, de facto, na minha equipa. Se nós conseguirmos... Porque o que eu defendo é que, claro, que fazem coisas bem ou coisas menos boas que eu não me posso estar a resignar só porque o hospital não avançou com isto ou não vou só com aquilo. Só porque eles não fazem, não vão ficar com os braços cruzados. Se nós fizermos alguma coisa dentro e que conseguimos fazer e que durante este período demonstramos que sim, nós todos juntos conseguiríamos, pois, levar a bom porto aquilo que é a nossa missão. Mas isto tudo em termos de serviço. não... Mas... Mas eu creio que... Ou seja, ainda tens, como tens, uma luta local, por assim dizer. Local. Sim, sim, sim. Como estamos a falar isto, não estou a falar em nada. É local. Lá está ali na minha... Na minha tasca, digamos assim, com os meus colegas. E acho que é ali no nosso... No nosso serviço tentarmos fazer o melhor que nós conseguimos. Como... Na nossa equipa de enfermagem e com a equipa multidisciplinar. Mas... Não é fácil. Eu estive há pouco tempo a falar com a Tânia Sofia, acho que é a Sofia, que não está no Hospital de Torres, está em Cascais, que é enfermeira também, e ela disse-me uma coisa, eu só quero confirmar contigo. E ela disse, todos os enfermeiros, eu achei a palavra muito forte, tem uma... Ela lhe o nome, não me lembro, mas tem a ver com o terem um segundo emprego. Ou seja, o terem empregados no... Sim, o chamado duplo. O duplo, exatamente. Confirmas? Não, todos não. Já o tive. Ok, então pronto. Tu fazes parte deste que não tenho agora. Não, não tenho. Não tenho. Já o tive. Lá está, no início de carreira, em que estás mais disponível, não é? Sim. E é um facto que queres ganhar mais, porque queres comprar um carro, queres levar de casa, queres... Sim. No início, já o tive. Mas deixei há uns anos e... Deixaste quando foste mãe. Deixei, sim, um pouco antes de ser mãe, mas entretanto também fui estudando. Fui ter algumas formações e depois também já era muita coisa. E assim como adoro o que eu faço, não me imagino honestamente a... Mas é engraçado, ok? Onde é que está essa mudança? Tu agora disseste, adoro o que eu faço, e no início disseste-me assim, eu fui para uma coisa que não queria ir, ou seja, o serviço. O serviço, sim. Ah, foi... Depois aprendi, aprendi a gostar... Não gostava porquê? Porque o estágio correspondente a esse tipo de trabalho, o trabalho de medicina, de um serviço de medicina interna, o espelho que eu tinha era o meu estágio de medicina, e não correu bem, não foi... A professora era horrível. Não, foi assim, um estágio complicado, então não tinha boas memórias do que era um estágio de medicina. Gostei muito mais de cirurgia e de pediatria, que foram as áreas que eu no final do curso repeti porque foi as que eu gostei mais. Não era mesmo bloco, mesmo internamento, internamento de cirurgia, eu gostava mais da área cirúrgica e de pediatria. Agora pediatria, nem pensar, tenho meus filhos e chega, não me imagino trabalhar na pediatria. E depois, lá está, com a equipa que eu tinha lá, com os colegas que eu conheci quando me marcaram imenso, e ainda hoje me lembro deles, os colegas que eu apanhei, que me integraram, ganhei gosto por esse tipo de trabalho. Uma medicina, lá está, uma medicina é duro. Nem toda a gente gosta de medicina, ou nem muita gente aguenta muitos anos a trabalhar numa medicina. Descreve, para quem não sabe como... Porque é um serviço de internamento de pessoas adultas, maioritariamente idosos, muito dependentes nas necessidades humanas básicas, e é pesado nesse sentido. É pesado fisicamente, porque as pessoas dependem muito de nós para tudo, e psicologicamente também. E depois, num termo mais básico, eu costumo descrever o que é um serviço de medicina, ao fim e ao cabo tens todas as patologias do adulto, exceto a ortopedia, uma pessoa com uma fratura, ou uma pessoa operada recentemente. Se não é para operar, se não é uma fratura, está na medicina. Diz-me uma coisa que eu tenho... Todas as patologias. Que tenha alguma curiosidade de como é que é esse processo, o processo da morte. Ou seja, se existe ou não um sentimento de culpa, no sentido de que... Ou se tu consegues ter sempre aquela consciência de ter... Porque não é fácil ter este mindset à chuva à partida, que é eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para que isto não tivesse acontecido. E imagino que isso não tenha acontecido sempre, ou que exista vezes que a pessoa fica a duvidar se a opção não deveria ter sido outra. Sim, sim. No nosso caso, nós lidamos muito com a morte, que já é expectável. O desfecho já, em certo modo, nos preparamos e estamos preparados para... Pela patologia da pessoa ou pelo desfecho que já é esperado. Claro, temos aquelas situações súbitas e que nos marcam. E temos sempre que fazer aquela reflexão, de facto, onde é que... Será que falhámos alguma coisa? Ou então quando nós achamos, não, não há mais nada a fazer, mas será que não haveria mais alguma coisa a fazer? E ainda agora, há poucas semanas, não é? Nesta nova realidade, passámos por situações limite, e inclusivamente com uma dessas em que o médico olha para nós e pronto, não podemos fazer muito mais, tão confortáveis com esta decisão. O médico perguntou dessa forma. Sim, estamos com... Se toda a equipa estava confortável com a decisão e nós... Sim, estamos, estamos confortáveis. Mas essa, entre diversas outras, mas essa marcou nesse sentido. Porque nós, claro, tentámos de tudo, mas chega aquele momento em que não, não dá mais. Mas com a morte, lido bem com... Acho que sim, sempre lidei bem com a morte e tenho muito respeito por esse momento, por essa fase do pós-mortem e de envolver a família sempre que é possível. Porque lá está, é uma situação que, infelizmente, no nosso serviço nós... E aquelas... Já tiveste de lidar com situações de revolta da família com a equipa médica, independentemente de tu estares consciente e saberes que fizeram tudo o que estava ao alcance? Eu falo isto, porque às vezes houve-se aqueles processos, ou isto ou aquilo, e há uns que não devem avançar para processos, mas que as pessoas, na sua revolta, passem a revolta para cima das equipas. Também não sei se és tu que tens esse primeiro impacto vosso. Não, nunca passei assim por... No início da carreira passei por uma situação, mas lá está, foi o choque, foi a maneira da pessoa lidar com a notícia da morte. Mas, habitualmente, não somos nós que... É política ali do hospital, não somos nós que damos a notícia. Acaba por ser um médico que dá logo o primeiro impacto, acaba por não ser... Mas não, felizmente nunca passei por situação desagradável com a família nesse sentido. E já te aconteceu achares que era possível ter feito mais ou ter feito diferente? Sim, sim. E como é que a pessoa vai para a cama nesses dias? Sim, sim. Pronto, ao fim destes anos todos, ainda é um trabalho que eu tenho que fazer, porque, infelizmente, ainda trago algumas coisas para casa, ainda levo muitas coisas para... À noite, muitas vezes é difícil adormecer, não no sentido de sentir-me culpada, não, mas de realmente achar que, se tivesse sido desta maneira... E depois, no sentido, pronto, para a próxima, tentarmos sempre... Mas tu chegas a casa abertamente e dizes ao teu marido, e pá, hoje é um dia que preciso de... Às vezes nem preciso dizer. Sou muito transparente, ele... Basta olhar para... Seja em casa ou seja no trabalho, sou muito transparente, basta olharem para mim e percebem logo... Tipo, não, hoje não vale a pena dizer nada que... Ele acaba por ser... É o escapo nesse aspecto, preciso, tenho necessidade de chegar e... Depois, dentro daquilo que eu também posso contar, não é? Sim. Tem algumas coisas que não... Mas... E ele, coitado nesse aspecto... Mas pronto, depois fazemos uma troca, depois também... Relata lá a parte dele e depois equilibramos ali um bocadinho... Curiosidade, qual é a parte dele? Ele trabalha num escritório de seguros, pronto. E eu disse, não, pelo amor de Deus, não queiras comparar seguros... Também há seguros de vida! Entramos na nossa guerra de... Não queres comparar, não é? Eu estou ali com as pessoas, são doentes, mortos e estás a querer comparar... Um e-mail, estás a comprar um e-mail? O teu cliente, tipo, ah, mas eu é que sei, o atendimento ao público também não é fácil... E pronto, ok. E depois entramos ali nas nossas... Ou eu disse, não, tens de fazer assim para a próxima... E eu disse, mas não vou fazer assim, aquilo são pessoas... Depois andamos, discutimos ali um bocadinho... Mas faz parte, não... Pois é sempre uma aprendizagem, ao fim destes anos todos é sempre uma aprendizagem... Isto... Estamos sempre... Você diz-me outra coisa agora para não ser tão... Tão pesado que não sei se acontece... Existem situações onde... O grupo em si, ninguém dava nada pela... Pelo internamento, pela pessoa... Ah, sim, 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 sim... E esses... Sim, pronto, temos os dois lados, temos aquelas situações de... Pronto, de surpresa, que não estávamos absolutamente nada à espera e... Não estávamos feliz como há outras que não. Então, e onde é que tu... E onde é que tu... Enquadras a coisa? A sorte... A sorte no sentido de... Sei lá, terem tomado determinada decisão e que a pessoa reagiu bem... Porque às vezes nem há conhecimento científico... Sim. Porque uma coisa é que daqui a uns anos há de existir... Não, como já existe, mas há de... A medicação há de ser individualizada com base no... Sim, direcionada... Direcionada ao corpo da pessoa e há de ser um medicamento quase feito para aquela pessoa... Há de ser um medicamento quase feito para aquela pessoa daqui a uns anos... Há de chegar nesses dias, estou certo nisso, a tecnologia não pode evoluir só para as guerras... E achas que... Duas ou três vertentes... Se esse poderá ter sido um dos papéis... Ou se outro papel será o... Ou se é mais importante talvez a força da pessoa ou a fé da pessoa... Eu acredito que o homem, a medicina, as técnicas, os suportes de vida todos que nós temos... Sem sombra de dúvida que ajudam imenso... Mas a fé da pessoa, a coragem que ela tem... Já tive também N provas de que fazem muita diferença... Assim... Mas sem dúvida alguma... Se uma pessoa acredita que vai melhorar ou acredita que consegue... E isso muito a ver com o próprio... O próprio, sim, sim... Sem dúvida... Assim como o oposto... E deves ter situações, imagino, que há uma gestão muito difícil que é... Tu às vezes tens uma pessoa, tens a família ou os próximos a acreditar muito... E vocês a terem a plena noção que aquilo não vai dar em nada... De alguma maneira tem de ser tentado a relativizar essas expectativas da pessoa... E por outro lado... O inverso, que é se calhar um paciente a acreditar muito e que isso de facto dá... Dá um conto melhor, como tu dizias... Favorável... E teres alguém da família que mais vale nem ir lá durante uma semana... Cada vez que vai lá, manda a doente a baixo... Assim... E se nós... Temos esse... Esse lado de... Essa parte da hora que tu disseste... Ah, a pessoa... Vá mais não ir lá durante a semana... Assim... As visitas... Às vezes havia visitas... Que... Que é que vêm cá a fazer, não é? Porque nós estamos a tentar... Mas agora estamos no extremo oposto... Agora nem sequer há... Há visitas... Não há de todo esse... Esse... Esse suporte... Para o bom e para o mal... E aí sem dúvida que é uma... Mais do que a medicação e todos os suportes que nós fazemos de... De vida e curativos da pessoa... Aí sem dúvida nós temos um papel... Um papel... Fundamental... Quer... Quer no... No apoio a quem... A quem lá está... E quem está... Quem está a sofrer... E tentar... Da melhor forma aceitar... A sua... A sua situação... Não é? Porque... Temos que... Não vamos mentir... Não é? Não vamos... Ou estar a relativizar... Mas ir ao encontro daquilo que a pessoa também... Também quer... Quer saber... E precisa... Saber... E mesmo... Estão com... Com a família... Ou muitos casos de... A família... No sentido... Eu não quero que ele saiba... Ou eu não quero que... Mas não quero porque... A pessoa está consciente... Está no direito dela... E temos este papel... Também de... Mediadores... Sendo que... Imagino que nesta fase... Covid... A responsabilidade que vos é... Para além dos cuidados que triplicaram... Ou que eu não faço ideia... Que vocês têm de ter em termos infecciosos... Na verdade foi... Foi-vos obrigado a ter um papel... Muito mais presente... No lado... Psicológico... No sentido... Quase psicólogos... Da pessoa... Porque... Como estavas a dizer... Se não há visitas... Vocês são a companhia... Das pessoas... E nesse sentido... Que faz... Covid mesmo... Trabalhar... No entrenamento de Covid... Só trabalhei agora... Nesta fase mais complicada... Que nós tivemos... Cá no Conselho... Cerca de dois meses... Em que o meu serviço... Passou a serviço Covid... Mas... Um ano quase inteiro... Desde março até janeiro... Desde março do ano passado... Até janeiro deste ano... Não éramos serviço Covid... Mas não havia visitas... Mas não havia visitas... E... Em momentos... Mais complicados... E mesmo de revolta... Com tudo aquilo... Eu cheguei a dizer... Mas... Valia mais... As pessoas estarem... Num serviço Covid... Porque ao menos... Sabíamos que as restrições... Eram relacionadas com isso... As pessoas sofreram... Imenso... Durante estes meses todos... Não estando positivas para Covid... Tu é... Ias para um entrenamento... Não tinhas direito... A ter a tua visita... E isso faz... A ter o teu familiar... Porque as pessoas tinham direito... A um acompanhante... Durante o dia... E os hospitais tinham... As visitas... Não... Não podiam ir... Fazer um exame... Não podiam ir... A uma consulta... Porque... Estavam internadas... E havia risco... De poderem ser portadores... Tinham que fazer teste... Cada vez que fosse preciso... Tudo parou... Por causa... Por causa disso... E a solidão foi... Foi... Foi muita... E depois... Já depois não falar... Depois as medidas... Nós tínhamos que tomar... Ou... Estarmos mais protegidos... Não podemos tocar tanto... Não podemos aproximar tanto... Que foram... As pessoas... Não sofrendo... De um tanto positivos... Para o Covid... Sofreram imenso... Com todas estas restrições... E ainda hoje... Não há visitas... E o hospital... Adaptou-se... Ou as pessoas... Desadaptaram... Em relação... A novas tecnologias... Para facilitar... O contacto... Com pessoas... De fora... O hospital... O hospital foi... Se adaptando... Mas... Enquanto... Não se adaptou... Nós arranjámos... As nossas... Ou seja... O teu telemóvel... Fez videochamadas... A N... A N... Ainda hoje... Recebi uma chamada... De um... De um... De um... De uma... Porque ficou lá gravado... E ela achava que aquele número era do hospital... Quando ela me ligou... Eu disse... Eu atendi... E ela ficou assim... Atrapalhada... Não é do hospital Torres... Eu disse... Não... É... A enfermeira Raquel... Ai... Desculpe... Estava aqui identificado... Como sendo o número do hospital... Porque eu fazia videochamadas... Para a mãe dela... E eu e os meus colegas... Durante muito tempo... Fazemos o nosso telemóvel... Isso foi... Isso... Apesar de... Isto é aquelas coisas... Muito... Isto é... De bom... Acho eu... Que o Covid teve... No sentido que... Houve uma onda de solidariedade... Sim... Porque... Porque... Porque vocês faziam isso... Lá está... Antes de pensarem em cobrar... Podia haver um Wi-Fi... Ou que as pessoas iam tentar... Fomos nesse caminho... Sim... Começámos por... Um telefone sem fios... Pois entretanto... Aquilo estragava... Já não tínhamos... Arranjámos um telefone sem fios... Para poder levar o telefone às pessoas... E depois... Fui videochamadas... Então... Hoje em dia... Fazemos videochamadas por qualquer pessoa... Então... Videochamadas... Os nossos telefones... Mas depois lá... Conseguimos... Arranjámos então um tablet... Essas são as lágrimas que sabem bem... E... E... Depois o Wi-Fi... Então finalmente conseguimos... Uma coisa parece que... Tão básica... Mas lá... Conseguimos ter um Wi-Fi no serviço... Para depois poder... Porque... Atenção... Não é assim tão trivial... Agarráres num edifício... Como... Um hospital de todos... E que a quantidade de aparelhos que existem hoje em dia... É que... É que nós sem nos darmos conta... Numa casa... Tradicional... De quatro pessoas... Tu começas a contar... E chegas às... Às... Às dezenas... Às centenas de equipamentos ligados por... Para o Wi-Fi... Ou seja... É relativamente fácil... Tu... Tu chegares ao limite físico das redes... E num edifício que não está a ser construído... A pensar nisso... Sim... Imagino que do ponto de vista técnico... Não seja chegar lá e pôr lá um ruto... Claro... É isso... Porque depois é fácil nós... Estarmos a apontar o dedo... Não... Mas como é que não temos... Mas como é que não... As coisas não são assim tão lineares... Não é... Eu tenho... Por acaso tenho noção que... A mais simples coisa... Não é só eu pedir... Ah... Eu preciso disto... E tenho... Não... Eu tenho que pedir... Tenho que ir não sei onde... Tem que ser aprovado... E tem que ser decidido... Tem que ser discutido... E vai à reunião... Depois volta para trás... E depois vem... Não conseguimos... Conseguimos... Aquela ideia que se tem por exemplo... Por isso... Nós a live... O festival tem nós... Vamos lá dar a internet... Ou as 60 mil pessoas que lá estão... Pá... Só se quiseres prestar um mau serviço... Porque o mau... Porque... Nós com... Seja... Seja com a nós a instalar... Ou seja uma fase que era a PT que instalava... A termos... Routers dedicados... Só para... Camarins de artistas e áreas de produção... Nós às vezes... A nós... Quando aquilo... Imagina... Quando a nós... A nós sempre foi patrocinador... Mas a infraestrutura... Inicialmente... Era a PT que a montava... A infraestrutura... De fibras... Por trás e etc... E houve um ano... Deixou de ser para ter... E passou a ser nós... Eu lembro-me como... Como se fosse hoje... De estar a falar com os técnicos... E eu dizia... Ali naquele ponto... Preciso de um... Porque a grelha tinha sido eu que fiz uns 5 ou 6 anos antes... Eu disse... Neste ponto é preciso um... Mas... E eles diziam... Porquê que é tanta paralho deste? Isto não faz sentido... Encheram-se de pulmões... A dizer... Eu vou-te dar a velocidade que és... Depois durante o festival... A determinada altura eu fui ter com eles... E a cara deles desesperados a passar mais cabos e mais velocidade... Ou seja... Foram para lá... De peito feito... Cheios de tecnologias e cheios de coisa... Mas a verdade... É que não é a linha... E eu estou-te a falar... Não era público... Era só pessoal de trabalho... Mas lá está... A banda vem... Depois... Há bandas que trazem 100 pessoas para trabalhar... Cada uma delas tem um telemóvel... Mas umas têm computadores... E tu de repente... Vês que não... Por isso simplesmente não consegues dar mais... Não consegues ligar mais aparelhos... Ou não tens largura de banda... Ora... Um hospital... Não é muito diferente... Aquilo são não sei quantas salinhas... Ou não sei quantos serviços... Com não sei quantos doentes... Onde... Já não é... O diretor que tem um telemóvel... Que se liga ao Wi-Fi... É toda a gente tem... Os pacientes inclusive... Que era uma realidade que há uns anos não acontecia... Sim... Mas lá está... Nós nem tínhamos... Pois nem tínhamos sequer para os doentes... Nem sequer tínhamos Wi-Fi do serviço para eles... Mas lá está... O telemóvel que nós temos... Foi uma colega que deu... Que tinha lá em casa que deu... Mas depois lá com os donativos... Então arranjámos um router... E arranjámos o tablet... Uma coisa que parece tão linear... Não foi assim... Foram semanas... E... Infelizmente não temos... A disponibilidade para estar... Com as pessoas... O tempo que elas mereciam... Ou que nós gostaríamos... Não é? Então andamos sempre de um lado e para o outro... Não dá para... E então esse... Um pouco... Esse mimo... Esse conforto... Dos vídeos chamadas... Isso é o retorno que a pessoa tira... Ah sim... Sim... Quando vês a alegria na cara das pessoas... Imagina... Aquelas que tomam muito tempo... E de repente aparece a primeira vídeo chamada... Aquilo... Aquilo... E... Não é muito... É muito bom... É o bom que se tira... E é o que ao fim e ao cabo... Que eu gosto de... Do que eu faço... É isso... E há... Esses pequenos... Esses pequenos... Grandes... Eu que me lembro muito... É dessas coisas... Sem dúvida... Há relações que... Eu sei que isto... Supostamente... Segundo o código... Deontológico... E agora o RGPD... Tens de ter... Supostamente... Distanciamento... Com... Com... Com os pacientes... Há relações que se levam para fora das... Do hospital... Sim... E... Fica as pessoas com o teu contacto... Depois querem oferecer qualquer coisa... Por exemplo... Agora... No termo dos... 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 de terem visto, e até ao momento não tive qualquer problema de me estar a incomodar, a ligar, ou depois a pedir, ou arranjar meios de... Não, até agora sempre as famílias impecáveis entendem que estou a fazer aquilo para aquele momento, para aquela situação, têm o meu contacto, mas nunca, até agora nunca tive problemas nesse sentido, ou quando o fazem é nesse do agradecimento. Como é que, apesar de já estarmos a falar um bocadinho sobre isso, apesar de não começou por aí, começou pela questão do distanciamento dos não-Covid, mas como é que foi o choque e o impacto para quando passaste de não ter doentes Covid a ser um serviço Covid? O choque não... E diz-me uma coisa, o que é que aconteceu a esses doentes que eram doentes não-Covid? Esses doentes não-Covid, infelizmente, entretanto começaram a testar positivo. Os poucos que não estavam Covid tiveram de ser transferidos para um serviço então limpo. Tu conseguiste fazer o percurso todo sem testar positivo ao Covid? Eu testei positivo logo nesse dito surto que houve no hospital. Testei positivo logo... Eu e alguns dos colegas fomos o primeiro grupo a testar positivo, vim para casa, então esses primeiros 12 dias, depois logo a seguir começaram a surgir imensos casos, passámos então a Covid. E eu não estive lá nessas duas semanas, as primeiras duas semanas do boom de transformar o serviço, foi duas semanas loucas, completamente loucas, para os meus colegas que lá estiveram nessa fase, porque em 48 horas, apesar de que já estávamos de alguma forma a preparar-nos para esse dia, que esse dia havia de chegar, que iríamos ter que passar... Tu achas que... Tu agora, portanto, no fundo tiveste quase... Tiveste no início do surto, ou no pré-surto, achas que era... que era inevitável? Ou melhor, o que é que eu quero dizer com isto? Tu achas que, apesar de todos os cuidados que se têm, vai sempre acontecer? Ou os cuidados que se têm não são suficientes para que não se tenha? Ou melhor, acontece porque os cuidados não são suficientes, ou porque existe um natural relaxamento a determinada medida, porque ninguém consegue estar sempre 100% alerta em situação nenhuma? Pronto, eu, no meu caso, foi uma chapada que eu levei de ter estado positivo, né? Demorei a assimilar... Assimilar... Porque estavas a fazer aquele... O que é que tinhas feito? Exatamente. Onde é que eu falhei? Na minha cabeça parecia o CSI com ligações com quem é que eu tive, com quem é que eu não tive e como é que é possível? Onde é que eu falhei? Onde é que eu... E chegaste a alguma conclusão? Não, entretanto, já não valia a pena, já não valia a pena, mas é isso. Não sou exemplo nenhum, não sou perfeita, tanto que aconteceu, mas lá está. Há sempre uma probabilidade de haver alguma falha, seja por que te desleixaste, ou seja porque realmente tiveste exposta e não estavas devidamente protegida, que à partida poderá ter sido isso no local de trabalho, a única coisa que eu vejo, mas há imensa falta de cuidado, imensa, imensa falta de cuidado. Eu penso que apesar de todos os cuidados que eu tinha, de contactos, era só o meu núcleo familiar, não contactava com mais ninguém, não frequentava mais lados miúdos. Estiveste longe dos teus pais nessa... No primeiro confinamento, sim, tivemos, cumprimos. Entretanto, nesta segunda fase, que era pelos miúdos, porque precisávamos do apoio deles para nós podermos trabalhar, precisava que a minha mãe ficasse com... Então, o meu núcleo acabava por ser nós em casa e estendia aos meus pais. Eu posso dizer isto porque, normalmente, sendo os teus pais mais próximos da área de risco e trabalhando tu numa área de risco, imagino que devas ter uma... Sim, 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 sim. É uma carga grande. Sim, ainda hoje, pronto, quem sabe, a minha mãe sofre... Não tenho lá vontade de abraçar como tinha, ou de... Esse distanciamento eu acabei sempre por ter. Claro que havia sempre a probabilidade no sentido que eles contactavam com os meus filhos sem restrição. Eu contacto com os meus filhos sem restrição. Agora já se sabe que a partir das crianças não... Mas na altura não se sabia, não é? Sabe pessoas, eles estão sempre a me dar de ideia. Pronto, os meus filhos era o ponto de ligação que nós tínhamos. Eu, com eles, nunca tive necessidade de estar a... Não é necessidade. Decidimos, como casal, não... Eu continuar a estar em casa. Os meus colegas meus que saíram de casa, no início, e eu estive sempre em casa com aqueles cuidados extra de... Quando vinha do trabalho para casa, mas estive sempre com os meus filhos e com o meu marido. E os meus pais agora, entretanto, mais próximos, mas sempre tivessem esses cuidados. Pois lá está, aconteceu-me, certo? Até que nível é que vai a tua paranoia? Pergunto isto porque a mesma OMG parece... Aliás, eu ainda não consegui perceber qual é a decisão final e a... Com a história das superfícies e o contacto das superfícies e a passagem dos objetos e o desinfeto e não... Eu pergunto isto porque eles dizem que há objetos que passam, depois, dependendo do objeto, o plástico fica de uma maneira a maneira... Depois o sol mata e depois não sei o quê... Consigo entender mais ou menos tudo, percebo que há coisas que as coisas ficam... Mas depois dizem que... Ah, mas isto foi testes em laboratório. Espera aí, o mundo real é outro. Sim. E passa-se quase... Passamos um ano e meio e não há uma decisão relativamente a isto. Sim, sim. Porque lá está agora... A Junta da Freguesia continua a gastar dinheiro, ou os contribuintes continuam a gastar dinheiro a desinfetar as ruas. E eu, na minha opinião, ingénua de quem não estuda, eu diria que a probabilidade de alguém apanhar porque passou em determinado sentido deve ser muito reduzida. Não sou completamente... Portanto, porquê? Porque para mim isto não foi uma grande novidade. O que é para muitas pessoas, de novo, das superfícies, do contacto e tudo mais, para nós no hospital já era o nosso dia-a-dia. Os cuidados de higiene, de lavagem, de usarmos máscaras e equipamentos de proteção individual, isso para nós não. Claro que tivemos que ainda ter um cuidado adicional, mas para nós, no fundo, não era novidade. Nesse aspecto, como é que é... Se ao mesmo tempo consigo estar mais à vontade... Estou aqui à vontade contigo, ou noutras situações eu era capaz de, antes também, estar à vontade. Agora, não estou tanto no sentido... Tenho que dar o exemplo. Eu tenho noção de até onde é que posso ir, mas sei que as coisas das pessoas, calhar, não têm, não percebem porque... E então eu acabo por ter ainda mais, no sentido de dar o exemplo. Não, então é assim que... Tens uma responsabilidade acrescida. É assim que tens que fazer, não sou... Claro que tenho os meus cuidados lá em casa, não sou completamente... Quando vais às... Mas passaste aquela fase quando ias às compras, as coisas eram desinfetadas antes de chegar no carro? Sim, não, isso passei. Depois lá está tudo. Passaste, mas já passou? Assim, não... Como é que eu ia dizer? Porque não sabia, mas era o desconhecido, não é? Era o... E era o desconhecido. Depois era mais... Não era só eu... Eu num hospital, lá com os meus vírus e as minhas bactérias, que eu já estava habituada, e depois ia para casa. Não, agora era muito mais do que isso, não é? E eram os meus de casa, e era os miúdos irem... Os miúdos filhos, numa enfermeira, vão para a escola, se eu passo alguma coisa mais física, depois vão para a escola e depois estou para a escola, fica... Tive-se essa paranoia completamente. Mas já estou mais à vontade, mas faz-me uma confusão tremenda isso. Ao fim de um ano... Ah, e nessa coisa não está definida. Tu perguntas uma coisa, tu queres uma resposta e não tens. Como é que é possível ao fim de um ano nós termos um serviço Covid e eu ainda ter que estar a pensar coisas que já não era suposto? É assim, é assim, está definida, acabou-se. Não, ainda não... Basta falar mesmo nesta... Eu achei graças ao governo e atenção, eu sou mais crítico do governo na segunda vaga do que na primeira vaga, porque acho que na primeira vaga há muito desconhecido. Na segunda, acho que houve muito amadorismo no sentido que não se preparou coisas que deveriam ter sido. Por exemplo, fez-me confusão, quer dizer, íamos voltar à escola e o quê? As pessoas não estão preparadas para fazer telescola, então o que é que andaram a fazer antes? Tipo, a novidade foi antes. Eu tinha isso realmente em relação, quer ao governo, quer à instituição em si. Sim. Há um ano atrás, claro que foi... Pronto, era loucura, desconhecido, era tudo mais. Tinha colegas, lá está, fazer o papel deles, muito indignados e não fazem nada, e não estão a fazer nada, não estão a decidir nada. Nesse aspecto eu até estava confiante no que é que o hospital ia fazer e eles vão delinear, e do que eu vi, exemplares nesse sentido de tudo o que eles mobilizaram e que fizeram para se prepararem na primeira vaga. Impocável, acho que sim. Eu defendo, não é tudo mau, em Torres Vedras fizeram um bom papel. Chegou ao verão, pronto. As praias abriram. Chegou ao verão. Então e agora? Vamos pensar, então já aprendemos com esta, o que é que vamos fazer assim, o que é que... Foi uma coisa que me fez muita confusão, que ainda estávamos em confinamento e já só se falava nas férias. Mas espera aí, as pessoas estão há não sei quanto tempo em casa e já só está tudo a pensar nas férias. Fez muita confusão, porque me pareceu um papel, sequer te diga... Aliás, o Covid trouxe isto, há quem disse coisas que trouxe bom em termos de solidariedade, mas há uma que me fez uma confusão grande, que era, todos nós olhámos muito para o nosso umbigo durante o Covid. Portugal tem melhores números que Espanha. Espanha tem... Ah não, não, mas o Conselho de Torres está melhor que o da Ornia. E isto é uma coisa... E eu também passei por isso. É uma coisa tão egoísta e tão pouco comunitária que é surreal e até hoje parece que não foi bem resolvida. Porque lá está mesmo esta história da divisão das vacinas e há países que recebem menos... E não é propriamente... E eu a nível mental e as pessoas... Quer dizer, eu estou dizendo que Portugal esteja todo vacinado. Sem pensar que se calhar a África não está toda. E isso é um lado muito cruel, muito egoísta, muito egocêntrico do Covid. E depois disto tudo, que não foi pouco, não é? Tudo o que já aconteceu... Lá está, eu agora estou de férias, mas estou de férias esta semana. Acho que desconfinámos esta semana um pouquinho, nem sei. Que vamos confinar para a semana outra vez, acho. E esplanadas e etc. Eu estou na minha vidinha... Respeito quem vai, mas depois é tudo... Não há um meio termo. Passamos do 8 para o 80. E se calhar foi isso que nos levou a estes últimos meses que foram muito, muito, muito complicados. E eu duvido que vais voltar a abrir agora ao secundário, como estava previsto para o dia 19, porque os números, por exemplo, no fim de semana... Eu nunca olho para os números no fim de semana, porque sei que... Não vi, por acaso, olha, nem vi, porque... Mas eu tenho, de facto, algum... Mas andaram 400, 400, hoje bateram uns 890 e... Eu olho sempre para os números e é à terça-feira. O meu barómetro é à terça-feira. Ah, já, na segunda esquece. Segunda-feira não é... Na segunda esquece, eu olho para a terça. E passei esta semana à porta de uns cafés que então me fez uma confusão, porque era o pessoal com a máscara aqui, beberem cerveja... E estavam para aí 30 pessoas à porta do café. Pois é isso. Não há um meio termo, não há... É que é mesmo dois dias de testa. Porque é mesmo... E as pessoas ficam... E há um lado que as pessoas, mesmo a nível familiar e etc... Como cada um tem... Como não há regras definidas e claras, cada um tem a sua visão sobre o Covid. E então, eu acho que o que eu faço não ponho em risco ninguém. Mas quando eu olho para o outro, acho que sempre que ele está a fazer alguma coisa, podemos os dois estar a fazer momentos diferentes. Um pode tirar a máscara só para almoçar, o outro pode, sei lá, e fazer caminhadas, o que seja, e junto com outras pessoas... Não interessa. Eu olho para o outro e estou sempre a apontar-lhe o dedo a pensar que... Estou a falar seios familiares, a pensar que aquele fez isto e não deveria ter feito. Ele, na consciência dele, teve todos os cuidados do mundo. Sim, sim. E passa muito por esse problema da incerteza e da comunicação não assertiva. Há sempre aquela... Não consegues controlar. Certo. Há muito que... Mas depois não se consegue arranjar um meio termo. Por exemplo, no Natal. Como é que... No meu entender, as pessoas comportaram-se todas bem no Natal. Mas depois viu-se que não. Como é que é possível... Deram-nos aquela oportunidade de... Mas o que é que aconteceu, que ainda hoje tenho alguma dificuldade... Até que ponto é que as pessoas foram para acontecer aquilo que aconteceu? Porque foi, de facto... Não há um meio... Porque eu digo... Eu cortei tanto no Natal. Pois é, em questão familiar, eu cortei... Nós, um grupo muito grande familiar. Nós não tivemos. Não tivemos juntos. Sim, mas houve muita gente que teve. Mas lá está. Como é que é possível... Houve muita gente que teve e houve alguma preocupação. Vi muita gente. Vi através de redes sociais. Foram fazer testes. Para antes... Sim, com a disso também não têm... Para antes de estarem com a família... Dizes, não tem, tu que tens conhecimento. Para quem o vai fazer... A seguir acham que podem abraçar... Lá está. Aquele período de incubação que tu podes não ter e... E que inicialmente fazia-me confusão. O governo dizer... Uma pessoa infectada estava... Quando eles meteram aquela coisa de... Está infectado. Está dez dias em casa. Salvo erro. Depois ao fim de dez dias pode sair sem teste. E aquilo... Se não tivesse sintomas... Aquilo faz-me uma confusão do tamanho do mundo. E... Mas se as pessoas que tiveram com contacto têm de estar 14. E olha... E se primeiro que eu percebesse isso... Dizem... Mas espera aí... O gajo está infectado. Está a menos tempo do que o outro. Que podem... E atenção... Houve casos dessas pessoas que davam... Iam fazer testes por elas. Porque não era obrigatório. E davam negativo. E tinham de estar em casa na mesma... Os 14 dias. Até que o governo, um dia... Lançou um vídeo nas redes sociais da DGS. Em um minuto e meio. Com uns gráficos. A dizer... 14 dias. 4 de incubação. Ah... É difícil explicar isto às pessoas. E o governo volta a falhar na minha ótica. Agora. Porque lançaram uma coisa que eu acho que podia ser extremamente positiva. E que não está a ser bem usada em termos de comunicação. Lançaram aquele quadradinho muito esquisito. Assim como as cores... É o quadradinho do Costa. Ah, sim. Que anda para um lado e anda para o outro. E supostamente se passarmos aquelas linhas e... Aquele quadradinho deveria estar presente em todas as comunicações da DGS. Em todas as aberturas de telejornal. Em todas as notícias. Porque se é esse o barómetro que o governo tem. E se as pessoas entendessem. Aumentarmos para aqui. Vamos ter que ter cuidado. Porque se não... Se passar desta linha... Mas tem de ser claro. E o quadro dá-te uma visão clara do que é que é. Mas... Tu não sabes o que é que acontece. Ou melhor. Ele deveria ser claro. E para isso deveria estar sempre... Sempre que o Costa está a falar o quadro do dia estar lá. Ele no outro dia teve meia hora a falar sobre se estamos no verde e se estamos no laranja. E o quadro não estava lá. Eu disse assim. Espera aí. Eu sei o que é. Que é o verde. Pois é. É a estratégia. Estratégia de marketing e comunicação deles. E é tão importante literacia e saúde. As pessoas veem. Então lá está os números. Não é? Os números. É os números e os testes. Que é importante. Sem sombra de dúvida. Mas as pessoas... Lá está. É fazer um teste. Ou fazer um teste de tudo bem. Ou fez x teste. Ou não fez teste. É teste, 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 teste. Que é importante. Sem dúvida alguma. Mas lá está essa educação das pessoas. Não. Não tem. Agora, uma altura metes as pessoas a olhar para os números. Noutras, explicas-lhes bem. Ou melhor, deixas-te explicar. Porque de facto não são os números que são importantes. Porque se tu aumentar, como agora esta semana dizem que querem fazer 150 mil testes ao pessoal da área de saúde, de educação, é normal que venham mais números. Se estiverem a fazer mais testes, se estiverem a alargar. Portanto, o rácio tem de ser o rácio de positivos por testes. E não só o número de positivos. Portanto, é óbvio que aquele quadro pode ser um caminho. E quando eu vi o quadro eu disse, epá, agora é que eles acertaram. O problema é que eles lançaram o quadro. Alguém gastou-se dinheiro a fazer aquele quadro e aquele design e aquele marketing, o que quero chamar. E se calhar debatem-no quando fazem reuniões com os conselheiros e com os cientistas e não sei o quê. Mas se passasse apenas e só aquele quadro para o público, é apenas e só uma coisa que temos de olhar. E não. Fala-se dos mortos, depois fala-se disto, depois fala-se daquilo. E depois fala-se dos conselhos de risco, mais não sei o quê, não sei o que mais. Tu perguntas as regras a 90% das pessoas e ninguém sabe. As pessoas dizem assim. Então, ah, não, vou ali à praia. Eu disse, vais à praia, mas não podes ir à praia. Não posso. Isso não é só ao fim de semana. Não. Tipo, nós desconfinámos, mas a circulação ainda não está instalada. É para ir pôr as pessoas à escola e para isto e para aquilo. Não é simples como lá falam, ir ao supermercado. Há meses que eu vejo vai o casal, vão os filhos. Há situações que, claro, não podes ter escolar os teus filhos. Eu hoje fui. Nós sabemos disso. Hoje foi a primeira vez. Foi eu, a Carmen e a criança. Se calhar entre ir... Deixar os miúdos sozinhos no carro e levá-los comigo. Se calhar o mais seguro acaba por, pronto, nem 8 nem 80. Mas... Não tem muito a ver com as horas. Eu vou te dizer. Em situações em que era absolutamente desnecessário fazer... Eu fui hoje, eu, a Carmen e o Pedro. Fomos ao modelo do Bom Barral. Aquilo não estava praticamente... Não estava muita gente. Portanto, os horários também contam, como é óbvio. E fui com a criança ao colo. E, na verdade, mesmo na fase que a Carmen andava a ir muito, por exemplo, ali ao Campainhas ou às Combras e ela ia sozinho, eu não estou convencido que ela ir sozinho tornasse o processo mais eficaz. Porque se fôssemos duas pessoas a carregar um carro e a despachar o processo, acaba por ser mais fácil. Portanto, eu acho que é possível fazer... Por isso que tu vais com essa... Não é com o Mindset passear. Sim, exato. Porque tu vais com essa... A vossa estratégia é essa e é melhor nesse sentido. Não vais numa de descontra. Ah, agora vou levar isto. Não, agora aquilo. Depois mexes aqui, depois mexes ali, depois... Não, tu não vais passear. Não, o Pedro teve o tempo... Eu já me doia as costas. Ele teve o tempo todo ao meu colo e ele não decou em nada. Andou para lá. Leg, leg, filho. Não pode ficar. Ou isso. Vai aqui, vai ao show. Claro. Pronto. É a maneira de... Como eu sou, como... Eu não sou nada... Não é nada do meu feitiço. Mas uma vez vinha do trabalho foi mesmo porque não tinha bateria no telemóvel. Senão pela primeira vez na minha vida tinha ligado para a polícia a fazer... Ah, eu já tive vontade de o fazer, mas eu não fiz mesmo. Era verão, mas por isso nada menos fácil em termos do hospital. Nada. Nada. Ainda havia muitos casos. E depois não é só as pessoas não testarem, não é só testarem positivo. Era terem o azar de ter contactado com algum positivo. Ficarem 14 dias em isolamento. E todo esse processo de gestão para a pessoa que está a ser tratada como se fosse positivo. Não é? Porque está no isolamento e tem que ser tratada como tal. E difícil para elas, difícil para nós, sem condições para isso. E eu saio do hospital e passo as pessoas à beira do café a beber. E isso para mim era horrível. Naquele dia, foi um domingo que eu saí do trabalho. Um dia horrível ao trabalho. Mas tu usas redes sociais? Usas Instagram? Uso Instagram. E quantas pessoas viste tu a fazer festas e a estarem fora nos Insta Stories? É que eu vi tipo centenas. Eu não sou, uso, mas o meu Instagram é muito... Pequeno. E gosto no sentido que eu sigo quem eu sigo e deixo de seguir. E volto a seguir com só dos meus interesses no momento. Em termos de meus seguidores. Eu não sou meia dúzia. Mas agora nisto do Covid, o Facebook já gosta de temporadas sem lá ir. Voltei mais nisto do Covid, mas no sentido de publicar mais uma coisa, mais uma norma do DGS, mais nesse sentido. Por isso, quem eu sigo nem via muito... Eu vi bastante. Não via muito e para mim era... Vi bastante de... Mas sei que sim, sim, sim. Almoços e jantares. Ou seja, as pessoas deixaram de ir aos restaurantes e fazer aquelas coisas, mas... Essas histórias mirabolantes também... Mas aquilo é... Um fim de semana na casa de um, uma fim de semana na casa... Enquanto eles estão na casa, aquilo chega a uma altura de todos com o álcool e aquilo é um... Aquilo não tem filtro nenhum. E faz... Eu acho que há vários parantes das pessoas fazerem bem ou mal as coisas. Uma coisa é tu fazeres uma coisa mal. Outra coisa é tu publicares uma coisa mal que fizeste. Porque tu estás aí quase a evangelizar aquilo que fizeste. E isso fez-me confusão ainda por cima. Quando eu via pessoas ou formadas ou ligadas a alguém da área de saúde, sejam eles... Ah, claro. Estou aqui, mas também pessoas... Sei de... Pessoas da área de saúde ou pessoas mais próximas em termos profissionais de... Pronto. Não vou dizer que aprovei certas... Nem estou a dizer que fui perfeita. Também deixo de ter feito as minhas... Mas essa parte então... Isso para mim era... Eu ainda... Como não sigo muitas pessoas também passavam um bocadinho ao lado. Mas sei, sei que tenho conhecimentos de... E pessoas que chegaram a... Como é que é dizer? A ter estratégias muito mais mirabolantes e conseguir contornar toda... Toda a lei. Como se o problema fosse a lei. Sim, sim, sim. E isso... Lá está a revolta. Eu, por exemplo, o pessoal... Desde o início do Covid houve uma coisa que não me fazia muita confusão, mas que percebo. Sem qualquer tipo de análise, sem perceber nada de ciência. Eu, quando penso assim, as praias estão proibidas. Eu, muito sinceramente, acho que a probabilidade de alguém apanhar vírus na areia da praia, que é um... Porque eu já vi o que é que o mar faz a componentes de computador e a casas e eletrodomésticos. Aquilo destrói praticamente... Lá está. É uma coisa totalmente sem análise nenhuma. É por isso simplesmente... Então, quer dizer, o vírus morre ao sol ou morre na praia? Que aquela maresia... Hum... Duvido que aquilo... Portanto, eu acho, sem ter componente nenhuma científica pochar, que a probabilidade de se apanhar Covid na areia da praia deve ser pouco mais que zero. No entanto, os cafés que são junto às praias é outro campeonato. Sim, sim, sim. Portanto, pá, consigo perceber que o governo, a determinada altura, fecha tudo. Ah, claro. Lá está. Pois, tens de tomar medidas... Só que em vez de fazer-se esse raciocínio do que é que o ir à praia implica, não é? Sim. Do que é que o implica ir à praia, porque depois vais à praia, depois paras no café, vais comprar mais umas coisas, depois vais ali, depois... E depois encontras mais um... E depois, como estás na praia, estou aqui na rua, nem preciso usar máscara. Pronto, estou na rua, de facto, não preciso usar máscara. Mas depois encontras mais um colega, porque depois também está na rua, não preciso usar máscara. E depois chegaste mais aqui, vai mais uma coisa, ou mesmo vais a um café... Eu, opção minha, optei naquele período que ainda podias frequentar os cafés e os restaurantes, eu não ia, não ia, lá está com o receio de... Não ia porque não ia, não vou para um café e estar a pôr e tirar máscara. Para mim não, ou vou e estou confortável e estou a desfrutar do momento... Porque, na verdade, no momento que tu tiras, é o momento que tu podes estar a passar. Estar ali aquele... E depois... Pois, aí é que entrava a parte da enfermeira, máscaras em cima da mesa, penduradas, dentre os bolsos, pronto, depois isso aí já me fazia um bocadinho de confusão. Não vou, não vou. Acabou-se, pronto, não... E se põe e tira e depois mexe aqui, depois... Chega um ponto e não estás sempre a pôr e tirar, tiras. Sim, eu acho que é assim. A restauração está a passar por um momento difícil e não sei qual é. Sempre fui muito anti-subsídio ou dependência. Nesta altura, sou a favor de subsídios porque vejo que tens muitas empresas que eram bem geridas e que não era para comprar Ferradis ou para ter luxo o que ganhavam, investiam tudo em prol que a empresa crescesse e que conseguissem pagar ordenados e etc. E que as contas todas vendiam ao fisco e tudo certinho. E foram-se abaixo sem ter qualquer culpa do que... Ou seja, podiam estar como análise numa revista a dizer este é um caso de exemplo em termos de consolidação orçamental da empresa está aqui impecável em crescimento. Pá, levaram uma talhada impossível e, portanto, pela primeira vez na minha vida sou a favor de algum tipo de subsídios. Estou a dizer, atenção, a primeira vez na minha vida parece que estou aumentando de subsídios, não é isso? Aquela história de que há muitas empresas que dependem exclusivamente dos subsídios... E agora é uma situação completamente atípica, não é? Pois faz-me confusão que aí a outra parte da discussão é que supostamente vêm não sei quantos milhões em bazucas e eu vejo é para criar para o hidrogênio, para coisas que, quer dizer, que não são aqueles que hoje estão a sofrer e que tiveram há 30 anos em empresas apertas ou há 20, eu acho que o dinheiro devia ser injetado nas empresas, porque também elas é que deram dinheiro ao governo e não para criar novas empresas e novas coisas, é o que é, mas não vejo a coisa com muito bons olhos. Não, de facto, não se adivinham tempos nada fáceis e não concordando e percebendo esse lado, essas consequências e as medidas drásticas, foram mesmo precisas medidas drásticas, porque de outra forma, se a coisa já foi tão complicada... Atenção, mas nós mesmo assim, dentro do drástico, somos uns passarinhos, porque há países que o drástico é muito mais a sério, era a polícia na rua... Exato. E se calhar também fez um... Porque eu nunca cruzei com... Nunca fui mandada a parar, nem nada desse sentido e se calhar fez falta esse... Isso é da China e ninguém ligava no e-mail e depois foi-se aproximando. A determinada altura, eu quase que desejava que houvesse um caso em Campelos, porque quando das poucas vezes que eu saía havia tanta coisa que eu achava errado e percebi-me, as pessoas precisam de conhecer alguém e eu dizia, se eu apanhar o vírus faço um post nas redes sociais, porque depois havia aquela coisa do RGPD, não podia dizer, eu fazia um post e dizer, eu tenho o vírus, apanhei e não sei quanto, se calhar foi porque me distraí e não sei quê. Porque acho que isso poderia ter um papel... É do só acontece aos outros... Exatamente. Acho que isso pode ter um papel positivo em fazer com que as pessoas estejam com mais cuidado e viu-se, quando apareceu o primeiro caso em Campelos, quer dizer, aquilo foi um monte de partilhas, da coisa da cama, e agora o vírus veio ter connosco. O vírus já aí andava, quer dizer, as pessoas se são de Campelos, mas se trabalham em torres, se trabalham em atos quinhados, se trabalham aqui, se trabalham ali, elas estão todos os dias em contato com o vírus, elas circulam entre os tanques. É, eu sou aquele... Os contatos tu não consegues controlar. Sim. Mas dentro desse tens que fazer um esforço para minimizar o risco, mas... Porque, sem sombra dúvida, nós não temos... O Serviço de Saúde não tem capacidade de resposta para... Sim, porque a diferença principal, digamos assim, depois o pessoal vem com aquela discussão. Pois, se isto não tivesse fechado, morreu menos gente no total de Covid do que com os negacionistas, do que com o acumulado de não sei quantas outras doenças e isto e aquilo. Pode ser tudo verdade. Claro que morreu menos gente na estrada, se anda menos gente a conduzir. E sem dúvida que houve... O Covid teve aqui uma questão chave. A questão é que, se tu tivesse deixado tudo aberto, o sistema de saúde, pura e simplesmente, tu a possava. Porque quando tu recebes um Covid, tu não o recebes e ele desaparece daí a três dias. E depois tens uma logística toda de isolar os espaços que condiciona o trabalho do serviço. Se formos a ver, então, em termos do município, foi agora o início deste ano que foi mais complicado. Poderia ter sido há muito mais tempo atrás. Pronto, foi só... Podemos ver nesse lado positivo, foi só agora. Ainda nos deu algum caminho, alguma preparação para isso. E sem sombra de dúvidas que os não Covid sofreram imenso. Houve muita coisa que ficou para trás. Infelizmente, infelizmente, é verdade. Mas não foi só o vírus e é só uma gripe. Não, de modo algum. De modo algum. Felizmente, para muitos é... Para ti foi como? Como... Como paciente. Como paciente. Sim. Pronto, tirando esses primeiros dias, estava completamente louca a pensar onde é que eu tinha... Sim, não, mas estou falando do ponto de vista dos sintomas. Mas foi... Mas depois acabou por ser... Lá estão os sintomas das mialgias, dores no corpo, alguma tosse, não passei muito... Foi a primeira semana que foi com mais dores no corpo. Foi, basicamente, foram esses os sintomas. Que, quando fiz o teste, até não tinha... Fizemos o teste, porque havia casos positivos então lá e fomos todos fazer o teste. E calhar nessa lutaria. Mas, não... Ninguém te manda gostar de jogar a rifa. Não... Não foi. Claro que depois eu... O lado... Psicológico. Pronto, ficar aqui com... Será que estou a respirar bem? Não estou a respirar bem? Aquela, pois... Essa parte mais técnica... Será que, se calhar, é melhor hospital a fazer um raio-x? Nesse aspecto foi... Estive sempre em casa, não precisei de mais nada. E a gestão familiar? Foi linear. Gostou um bocadinho com os miúdos, mais pequenino, porque não percebia... Não percebia bem... Não poder entrar no quarto da mãe, mas... Correu bem. Nesse aspecto... Mas para uma mãe com um miúdo pequenino... Nesse aspecto, para ele, gostou-lhe um bocadinho. Ou a mãe consegue perceber a nível... Técnico, que tem de deixar completamente o lado sentimental do lado. Não me gostou, nesse sentido, porque eu fiquei em casa. Eu estava em casa, fechada no meu quarto. Se... Mas naqueles momentos, doutor positivo, o que é que vou fazer? Ou antes, com algumas colegas? Qual é que é a nossa estratégia? Parece que a mãe está... De repente, houve a criança chorar à distância. O instinto da mãe... Mas ou isso. Mas ou isso chorar. Se eu, por alguma razão, tivesse... Não tivesse em casa... Eu acho que me gostava mais. Ou se tivesse optado por estar isolada, fora de casa. Se calhar, gostava mais. Ouvia, mas eles estavam lá. Eu sabia que do outro lado da porta eles estavam. Nesse aspecto, não me gostou tanto. Não... Porque nós também pensávamos. Então, se me acontecer, eu testar positivo, qual é que é a nossa estratégia em termos familiares? Vou para a casa dos meus pais? Não. Pois vou infectar os meus pais? Não. Vou para a casa de alguém que... Não. Não vou... Vou sozinha para aqui. Nós tínhamos essa e nós sempre pensámos, não, vamos ficar... E pronto, temos condições físicas em casa para eu estar lá segura em isolamento. E realmente custou mais para ele, para o pequenino. Não poder ir ter com a mãe, não poder... Ao ponto que ele disse, então, mas tu não vais para o hospital, mãe. E eu disse, não, mãe, a mãe está doente, a mãe não vai trabalhar. Não, não. Tens que ir para o hospital para ficares melhor, mãe. Mas foi os primeiros dois dias também para eles, mas depois entenderam, ficaram... Foi tranquilo. Nessa parte foi tranquilo. Foi mais, depois, o stress de estar em casa, de saber o que estava a passar no hospital. Depois, aquele lado, não estou lá para ajudar, não estou lá para... Essa parte foi um bocadinho mais difícil de gerir, em termos familiares, pronto. Ah, tu e aquele caos? Nesse aspecto é um bocado, o tabueirinho à porta. E tu disseste, quando isto acabar, quero mais vezes. Pois, às tantas, ao fim de uma semana ele diz, ah, afinal não vais morrer disto, pronto, agora. Está tudo bem. Mas não, foi tranquilo. E aquele, esse boom da comunicação social e Torres Vedras, o que é que eu quero dizer com isto? Não sentiste que... É claro que foi difícil, claro que foi um choque, claro que foi uma adaptação, mas a determinada altura... As ambulâncias. Sim, aquela bandeira de umas imagens que já tinham sido há dez dias, antes e continuavam a dar na televisão. Quando, quando apareceu, quando apareceu essa, essa notícia das ambulâncias, nesse sentido até deu vontade de rir, porque quando eles chegaram lá, o que é que já não estava, o que é que já estava para trás desse... Muito pior, se calhar, do que aquele momento. Sim, sim. E no momento em que, em que essas imagens, depois lá está, já não interessa como chegaram, nesse preciso momento em que aparece na televisão, felizmente já estava tudo a ser tratado, porque isso já estava a acontecer e já estava-se a mobilizar serviços, nesse precisamente, a transformar novos serviços, a transferir doentes logo para... Porque já para trás, até esse momento acontecer, as coisas estavam muito, muito complicadas. Muito... Mesmo muito, muito difíceis, mas... Lá está, felizmente, depois conseguiram... Tanto que depois, nesse dia à noite, madrugada, a situação resolveu-se, mas não foi lá está. O que eu quero dizer, não foi porque apareceu na televisão... Sim, porque não dava para ter resolvido naquele espaço de horas se não tivesse existido uma preparação. Não, foi porque apareceu... Quando apareceu na televisão, de facto, as coisas já estavam caóticas e já estavam os meus colegas para cima e para baixo a transferir doentes, a transformar serviços... Naquele precisamente, estavam a transformar um serviço não-Covid em serviço-Covid para conseguir dar a resposta a essa... Depois lá teve de vir o Presidente da Câmara contratar gente do estrangeiro e não sei o quê. Portanto, quando isso surgiu já, já há muitas semanas que as coisas não estavam... Chegaram a aparecer os estrangeiros, chegaram a vir ou não? Não li ao pé de mim, não. Estou-me a relembar, nem me tinha lembrado, lembrei-me disso agora. Pronto, foi. O senhor tentou, pronto, sugeriu, não é? Poderia ser que ajudasse, mas não, têm sido meses muito... E estas semanas foram complicadas, mas agora acho que já está. Esperemos nós, continue. Já está a ganhar caminho. No bom caminho, sim, que agora já estamos a voltar ao nosso serviço habitual. Então, e achas que, olhando para os portugueses, olhando para o que tem sido o governo, olhando para aquilo que tu vês do hospital, assim, tipo, visão para o futuro. Quantas vagas é que vamos ter? Assim, um feeling. Ah, não estou muito confiante com este desconfinamento. Desconfinamento. Não, mas acho que o próximo inverno vai ser muito complicado, sem sombra de dúvidas. Estou ali no setembro, outubro... Achas que, de facto, não é um mito quando se diz que o verão é mais tranquilo? Porque, de facto, vi muita gente a criticar o verão o ano passado e, de facto, os números tiveram... Sim, não, o verão é... Nesse aspecto, sim, é mais tranquilo. Lá está. Para nós, lá, não foi... Bom, havia casos. Não, e não há... Aquilo Possegado tem gente de férias também, não é? Sim. E lá está o tempo. O tempo não é tão frio. O tempo mais frio também é mais propício a tudo isso. Mas o próximo inverno não vai... Eu acredito que não vai ser... Não vai ser fácil. Ainda não vamos ter jantares em família no próximo Natal? Não vamos ter, mas vai ser complicado o inverno. Não digo estas restrições, mas vai ser um inverno difícil, com certeza que sim. Então, ainda um bocadinho mais além, já que estamos aí por aí, até os eventos, que é a área que eu trabalho e tenho-me visto com tão bons olhos. Os eventos de massas, é isso que eu estou a falar. Eu acho que tudo vai começar a avançar, mas temos... Para nós vai ser habitual. Estão as máscaras e... Ou menos afluência, ou menos gente. Isso vai continuar, de certeza. Pelo menos durante o período. E achas que vamos passar pela fase em que temos 30 mil pessoas e sete estadas antes de entrar num espaço? Eu também acho que a solução não vai passar por aí, não é? Estar-se a testar, nem sei se isso depois acabar por ser viável. Os eventos vão regressar? Por acaso isso é uma coisa cura. 30 mil, pronto, eu não tenho tanta noção de pessoas em espaço de eventos, mas... Assim, o que eu tenho a dizer, eu estive em dois, três muito grandes o ano passado. O ano passado não, há dois anos. Estive em Ed Sheeran duas datas no Estádio da Luz com 60 mil pessoas, portanto foram 120 mil em dois dias. Estive no Alive com 50 mil, mais ou menos. E estive em Mews, acho que foi isso, e com 30, uma coisa qualquer assim desse género. E aquilo só se paga com aqueles números. A estrutura só se paga com... Eu quero em termos da economia, não é? Pois também, lá está, tem a vacina, a imunidade do grupo, isso também devemos alcançar, não é? E a partir de quem vai são pessoas. Uma faixa etária, a partir da mais saudável, o risco não será também tanto. E agora acredito que sim, que as coisas nesse aspecto, mas agora há coisas que vão ficar, medidas de... Sabes que há uma coisa que foi... Não foi reivindicada, mas que eu acho que poderia ter feito sentido. Há uma coisa que me está a agradar nesta fase da vacinação, aqueles feelings que tu tens. Eu não sei porque tenho um feeling positivo sobre quem está à frente da task force. Sim, 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 sim. E acho que o feeling positivo... Alguma coisa positiva. Acho que o feeling positivo tem de ser por vir pelo meio militar. E o meio militar trabalha um bocadinho diferente do meio político. E acredito, de facto, que o que ele chega às reuniões e diga preto no branco, que aquilo seja verdade e seja para acontecer, e que ele vá movimentar as tropas para que qualquer coisa aconteça. Portanto, eu estou muito confiante para que se as vacinas continuarem a vir, que o trabalho seja bem... Não, Iva, acho que vamos atingir essa... Seja bem feito e seja bem organizado. Em ciclo oposto, fez-me muita confusão, porque realmente também não pensei nisto de início, depois comecei a ouvir profissionais do setor a falar, que eventualmente as equipas de eventos teriam sido das melhores preparadas para organizar uma série de ações relativas com Covid. Seja ela montar hospitais de campanha, seja ela em incorporação com o exército a montar centros de vacinação, seja ela escortinar formas de conter uma determinada área. Essa gente dos eventos tem uma vantagem perante muitas outras profissões. A malta está habituada a trabalhar muitas horas, sob grande pressão, sem receber horas extras. Ou seja, aquilo que ganham não tem a ver com o número de horas de trabalho, tem a ver pura e simplesmente com ver o problema resolvido. E eu já estive em situações com um nível de stress bastante elevado, e é uma energia de toda a gente puxar as mangas. E bora lá, e vamos montar este prédio que é inacreditável. Eu lembro-me de ter uma discussão uma vez com o Alvaro Covões, em que eu criticava várias coisas do funcionamento da empresa e que isto não era bem feito e não era bem organizado e que as coisas não eram tratadas a tempo. E ele, com os olhos begalhados a borrar para mim, diz assim, diz-me um concerto que não tenha começado no dia e não era marcado. E, de facto, eu tive de me calar. Porque, na verdade, há muita coisa que podia ser melhor organizada. Mas, depois, como existem umas formiguinhas abaixo daquilo que trabalham por... Quem não trabalha por peixão nesta área é impensável, por isso é que a maior parte são divorciados e etc. É muito difícil explicar a alguém aquilo que... Acho que a Carmen percebeu-o melhor quando foi trabalhar uma ou duas vezes comigo. Porquê que a pessoa te liga às três da tarde e tu devolves o telefone? É mais três da manhã ou não devolves? E, quando a pessoa te liga, tu dizes, tchau, tchau, agora não posso? E és mal educado, eventualmente. Ao telefone é porque nós realmente estamos noutro ritmo quando lá estamos. Mas, de facto, essas formiguinhas são os reais cúmplices por a coisa não precisar, às vezes, de estar melhor organizada ou melhor demitada. Porque as pessoas fazem acontecer. É pura e simplesmente isso. E por isso é que começaram a falar disso uma ou duas vezes. Eu não me tinha ocorrido, mas, de facto, se calhar poderiam ter sido usados. Basta olhar agora para o que está a acontecer às empresas de audiovisual, que estão a passar por imensas dificuldades, até porque tinham muito trabalho precário, porque é trabalho sazonal. A maior parte delas estão a investir à série em equipamento de filmagens e iluminação e a converterem armazéns em estúdios para fazerem zooms da vida e diretos. O país nunca teve tantos estúdios como tem agora. Portanto, há uma capacidade muito grande. E, para eles, a palavra resiliência não é de agora. De todo. Mas, pronto, fiquei contente que o Governo tenha ido buscar o... Eu acho que até, lá está, é pena de não ter sido, de facto, sequer há mais tempo. Sim, sim, sim. Porque lá está, entramos naquela questão da política, não é? Da política e não do que é preciso fazer e quem é competente para o fazer, não é? E tirar partido de... Temos pessoas competentíssimas em todas as áreas, não é? Só que depois entramos muito nessa questão do amigo, do amigo, do colega, da política e isso, que mesmo assim não se tira, de facto, quer seja em termos do Governo, não é? Em termos nacionais como, mais particular, como instituição, de um hospital, não é? Depois há sempre essa vertente e que tens pessoas que são extremamente competentes e lá está. Quando é para fazer, as pessoas fazem. E em termos de solidariedade, não é? Está mais do que visto, não é? Nas situações mais dramáticas e que as pessoas se juntam e fazem e conseguem fazer acontecer. É preciso também dar-lhes oportunidade para isso. Atitude tende-se, voltando um bocadinho atrás na conversa, mas também tem a ver com essa questão da objetividade e da competência das pessoas. Tendo tu esse perfil da competência e do compromisso e tendo essa vontade de mudança que tens, nomeadamente, no teu serviço e ambição até que já tinhas antes da questão de, eventualmente, a política um dia, não tiveste ainda vontade, seja nesta fase do Covid ou não, e lá está, e não sei como é que isso funciona, de escalar na hierarquia hospital para teres um papel mais relevante, ativo na resolução de alguns desses problemas, sendo que podemos, podes falar de uma fase pré-Covid ou Covid, porque às vezes nesta fase do Covid até dá mais vontade de querer agitar alguma coisa. O meu, como é que diz, o meu percurso, digamos assim, em termos do meu serviço, acaba por ser um bocadinho isso, acaba por ter algumas funções de apoio na gestão do serviço, lá da minha equipa, tenho tido a oportunidade de dar algum apoio nesse, e gosto, acho que lá está, gosto da parte de gestão e de liderança de equipa, essas questões eu gosto. Se surgir a oportunidade, se me identificar com, é o mesmo, é mais do mesmo. Eu já gostaria mais do mesmo. Eu tenho em mente algumas coisas que eu gostava de ver, mas é o que eu costumo dizer, não tem que ser eu, não tem que ser eu. Há coisas que eu acho que deveriam, há caminhos que eu acho que se deveriam levar, que se deveriam fazer, e acredito que se há de lá chegar. E eu defendo, é isso, eu defendo é o inovar, é o melhorar, há exemplos bons a seguir, há imensos projetos, porque há, só que tem que se passar do papel à prática. E eu costumo dizer, não tem que ser eu, mas eu acho que temos, é que criar uma cultura na instituição, tem que ser essa, não é só, ah, vou fazer o meu e vou-me embora, ah, vou despachar e vou-me embora. Não, haver essa cultura na instituição do melhorar, de fazer melhor para, claro, não podemos ir todos para cima, não é? O lugar é um para, não é? Nesse sentido. Mas se todos criarmos essa cultura e semearmos essa vontade do fazer melhor e da melhoria da qualidade daquilo que nós fazemos, alguém há de tomar esse rumo para liderar. Mas temos que levar atrás, não haver essa cultura de base. Podes ter uma pessoa espetacular lá hierarquicamente, mas se for sozinha, se quem está na base não estiver na mesma linha, não, o trabalho é em glória. Eu vou contrariar isso um bocadinho do que tu estás a dizer. Porque eu andei a fazer um, eu não tinha essa perceção, eu andei a fazer um trabalho por 72 escolas secundárias do país, Norte, a Sul, mesmo os distritos todos. Em dois anos, parado 36 num ano, 36 no outro. E é engraçado que eu, portanto, a DGE é que marcava as escolas que nós íamos, mas eu é que fazia o contacto, às vezes eu ligava para as escolas e elas nem tinham visto o e-mail da DGE nem nada. E eu, quando falava com as escolas a primeira vez, ao fim de fazer algumas, eu, no telefonema, apercebia-me se a escola ia correr bem ou não. E a diferença para se a escola ia correr bem ou não estava sempre na direção, sempre. Portanto, é óbvio que ninguém está sozinho na direção, no entanto, garante que a influência da direção na cadeia para baixo é gigante. Sim, 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 sim. Eu posso dizer que estive numa escola pública, que, pá, vem pena de não viver lá perto, senão os meus filhos estariam lá, porque eu conto coisas que se passaram nessa escola, pá, é surreal. Eu cheguei à escola, e é pública, mas isso parece conversa de escola privada. Eu telefonei para a escola e aquilo pareceu-me que ia correr bem. Primeiro porque houve um avô... Atenção, nós ligávamos para a escola a impor um dia onde eles tinham de nos fornecer alunos para quebrar completamente o programa que eles tinham de fazer, para estar com eles em auditório o dia inteiro a fazer atividades. E, pá, houve escolas que a professora dizia que não, porque não me davam testes, porque isto, porque aquilo ia dificultarem-me a vida, ia dar-me uma turma de vinte e eu tive escolas com quatrocentos, para tu perceberes a disparidade. Sendo que essa de quatrocentos muitas vezes era, e é boa, assim não temos de estar a aturar os putos. Também há isto. E essa dita escola, o que é que aconteceu? Portanto, eu cheguei lá e disse aos meus... Assim que chegámos lá, disse aos meus... Isto está-me a parecer que esta escola é diferente. E então, o primeiro diretor da escola... Houve escolas que eu não vi o diretor da escola, não falei. Eu fui falar connosco de manhã, a apresentar-se. Quando... Vou-te dar só três ou quatro exemplos. Primeiro, tu estás numa... Olha, parecia assim como uma igreja, assim um corredor. Era uma sala assim, mas com patamares. Ou seja, uma sala com... Um corredor barra sala convertido em anfiteatro, mas sem ser um anfiteatro redondo. Era um corredor assim, com várias cadeiras. E então, os alunos ao entrarem para a sala... Aí nós deixávamos brindes para os alunos todos, garrafas de água e umas... Uns porta-chaves e umas coisas. Os alunos, quando entraram para a sala, sentaram-se da primeira para a última fila. E não, como tu vês, nos autocarros e no cinema. Que a malta vai lá para trás para fazer porcaria e para ninguém andar por eles. Portanto, eles sentaram-se da primeira para a última a ocuparem os lugares todos. Posso dizer que as 72 escolas foi a única onde isto aconteceu. Depois, foi a única onde eu, quando mandei aquilo parar para ir para intervalo, as garrafas de água tinham os... Aquilo tinha uma coisa que foi uma péssima ideia de quem fez o marketing daquilo. da luz, porque pôs uma coisa assim em cima que era informativa, a dizer a dinâmica que eles iam fazer. O que é que o pessoal faz? Mandou o cartão para o chão e... Então, foi a única onde as garrafas estavam todas fechadas e não havia lixo no chão e estava tudo arrumadinho. Havia um colega meu que fazia humor durante a manhã. Nós tínhamos vários intervenientes e havia um que fazia uma coisa ligada à reciclagem, mas que fazia a voz do Marcelo Rebelo de Sousa, do não sei quantos, até um imitador de vozes, que contava uma história à volta da reciclagem e fazia piadas. E há uma determinada piada que ele fazia nas escolas todas e que funcionava em todas, mas que alífico tornou-se mais difícil de funcionar. Que ele perguntava, de quem está na sala, quantos de vocês almoçam no refeitório? E posso dizer que 99% dos alunos levantaram a mão. Ao contrário das outras escolas, que ele depois lhes fazia a piada e estava a imitar aqueles gajos com o pingo doce, comprar a garrafa de sumo para beber e não sei o quê. E depois, quando nós fomos para almoçar, eu sentei-me. Ah, os alunos perfilaram-se numa fila para ir ao almoço, sendo que tinhas miúdos mais velhos atrás dos mais novos e em momento nenhum tu viste ninguém a passar à frente de ninguém. E os professores estavam na mesma fila dos alunos a ir para o fundo da fila. E nas mesas, estava tudo sentado ordeiramente, tu não ouvias grande barulho, sempre que havia uns autoculantes assim nas paredes a dizer preguido usar telemóvel. E tu vias zero pessoas a usar telemóvel durante a refeição inteira. Não vias ninguém mexer no telemóvel. Depois eu sentei-me com uma professora que era bibliotecária e ela tomava lá a conta e dizia ah, não, 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 nós... Estava-lhe a dizer que estava a ficar com muito boa impressão na escola. E ela disse assim, não, 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 se nós tivemos aí um autor que pôde vir cá um dia fazer uma palestra, eu desmarquei as aulas todas. Então quem é que garante a mim que isso não é melhor aula do que a aula que nós damos no dia a dia? Foi outra coisa engraçada. É porque normalmente no ensino tu tens muita resistência à mudança. As pessoas não querem coisas que sejam diferentes. Ali havia uma abertura tipo gigante. E, pois, tinha o diretor a pedir-nos desculpa. Ah, tiveram um azar. Hoje a refeição não é nada de especial. Era espargueta à bolinhesa. Não é nada de especial. Pá, possivelmente o melhor por espargueta à bolinhesa que eu já comi na vida. E dizia-lhe, a semana passada era posta à mirandesa, numa escola pública, onde as funcionárias eram pessoas da terra, porque era de poucas escolas que ele não tinha mudado para aquelas Eurestes da vida, porque o Governo fez... Passou quase tudo a isso porque houve... O Governo disse, por exemplo, temos 2€ para gastar por refeição. Então teve de passar para essas empresas porque as outras não conseguiam competir. Aquela escola não. Eles, dentro do orçamento financeiro que eles tinham, foram ao encontro que o Governo disse e quiseram manter as funcionárias. Pá, e tinham estado a comer posta à mirandesa na semana antes. Estás a ver que é uma coisa, tipo, surreal. Enquanto estava a decorrer as palestras, havia uma funcionária à porta que eu fui pôr conversa com ela e, nessa altura, reparei nos cacifros. Os cacifros eram todos abertos e estavam as mochilas todas assim. Não tinham os chaves. Tudo na rua. E eu ouvi falar com a funcionária e dizer, ah, pois... Ao contrário dos outros funcionários que eu apanhei em todo lado, aquela funcionária realmente queixou-se de algumas coisas. Não tinha mais a ver que ficar com a parte monetária. Dizia assim, pois, mas nós aqui temos muito apoio da direção. Dizia-me ela. Ou seja, aquela funcionária não iria querer sair dali e apoirava a direção, tipo, a 100% e estava lá para lutar. Como tu dizes, aquelas pequenas mudanças de base estavam todas disponíveis. No final daquele dia, eu fui dar os parabéns ao diretor da escola. E ele disse, não, mas a gente aqui não faz nada de especial. E se vocês não fazem nada de especial, deixe-me dizer-lhe a realidade que está no resto do país. E ele depois contou-me duas ou três histórias. Tinha ido ao Porto há pouco tempo. Não me lembro se eram ministros, era um secretário de Estado. E o secretário de Estado tinha ido lá e ele foi lá para discutir porque é que não tinha... Porque a escola dele, nitidamente, não tem apoio quase nenhum financeiro para arranjos por fora e não sei o quê. Então foi lá para ver se se podia qualquer coisa. E depois, a determinada altura da conversa, perguntaram-lhe, como é que o senhor conseguiu fazer as obras? Isso é impossível. Como é que conseguiu fazer as obras na interrupção letiva das férias de Natal? Da canalização. Tinha renovado a canalização toda da escola nas férias de Natal. E ele respondeu. É porque eu prezo muito uma palavra chamada compromisso. Isto para ir ao encontro da tua história de compromisso. E as coisas passam todas um bocado por aí. Então, toda a gente naquela escola adora aquele homem. Tu não tens um aluno a roubar outro aluno. Os armários são abertos. Se alguém faz bullying, o professor obriga aquele a ir pedir desculpa ao outro. Teve uma situação que um polícia tratou mal o funcionário que estava na portaria. Ele obrigou o polícia a ir à escola a pedir desculpas. Tinha tido questões que a comunidade cigana, de uma professora que não quis, dizia que não ia lecionar, que o filho dela não ia estar em determinada turma. E ele disse, se o seu filho não presta para estar nessa turma, você também não presta para estar aqui na escola. E a pessoa saiu da escola. E depois disse-me que o que ele tinha sido Ranger no exército. Depois também ao encontro da Task Force. Portanto, é uma pessoa de extremamente rigor. Sim. Mas com um coração gigante. Apai, tu notas nitidamente a comunidade escolar que está toda com ele. E foi a escola... É um líder. Foi a escola do país, não com melhores notas, até porque aquilo era uma zona não muito favorecida, mas com o maior rácio a nível nacional de... Imaginem, de evolução dos alunos. Ou seja, um aluno entra no quinto ano com um 3. Sim. E quando chega ao 9º ano a português, está com um 5. Ou seja, em termos de... A níveis percentuais, como ele está em relação à disciplina, foi a com melhores ganhos a nível nacional. E aquilo é tipo outro campeonato. Foi naqueles momentos que eu senti aquilo que estavas a dizer há pequeno. A gente senti isto é assim vale a pena. A gente senti aquela luzinha. Tu dizes, pá... E por isso é que eu te dizia. A liderança conta imenso. Sim, sim. Mas lá está. Tens que saber levar... Não podes estar sozinho. Tens que saber todos os que estão à tua volta levares no... Porque é um sentido de comunidade da escola, não é? É uma comunidade. Tem que depois estar todos realmente focados para... E vão-se educando. Lá está. Uns aos outros, não é? Um a lutar, arrumar contra a maré, não é? Estão todos dentro do mesmo... Mas conta muito quem está assim. Tem compromisso. Conta muito quem está acima. E às vezes é bom a questão de... E é difícil tu estares acima, por exemplo, muitos anos. Porque vais ficando desgastado com as situações. Por isso é que de vez em quando hast... E lá está. E a mudança? Deve haver mudança. Para haver essa renovação. Mas garantidamente, quando tens uma boa liderança, a probabilidade da coisa fluir é bem melhor, porque até aqueles depois que não acompanham sentem-se mal. No fundo também é um bocadinho o papel cristão da coisa. Na base. É a base do exemplo. A ação gera... Sim. E o comportamento gera o comportamento. Exatamente. de renovar... Onde é que tu vês o papel da... Só para matar aqui um bocadinho a questão até por começarmos por aí. Acho que é simpático acabarmos nesse sentido. O que é que... Até porque há bocadinho tocaste nisso só de leve e imagino que leves isso mais profundo. Tu levas da religião a esse teu papel de psicóloga aos pacientes. A fé levas para lá ou não. E qual é que tu achas que é o papel da igreja, papel barra desafios da igreja com estes tempos no sentido de haver um afastamento da juventude eventualmente que é a igreja? Porque este é o lado tudo muito mais capitalista e consumista da coisa. Igreja, política, sociedade... Onde é que tu faz aquilo? Fiz duas perguntas seguidas, desculpa. De facto, em termos da igreja... Agora a igreja... Espero não estar a chocar-me. Agora a cateista dizer alguma coisa... Tenho a minha fé, tenho as minhas crenças. Em termos de igreja... Como eu também estou um pouco mais afastada nesse sentido... E agora ainda há pouco tinhas falado no exemplo... Espero que haja mudança e que vá ao encontro da nova realidade. Porque a igreja não estava de todo a par para acompanhar a juventude. Tanto que isso nota-se um afastamento... Ou notava-se um afastamento muito grande nesse sentido. A igreja tem que fazer um trabalho muito grande para conseguir... Porque no sentido de comunidade tem um papel fundamental. A igreja... A igreja... Para mim, a igreja... Este é o espaço de comunidade. Era o meu espaço e era a minha ligação, ao fim e ao cabo, com a terra. E daqui veio muita coisa. Como de fé... E no meu dia-a-dia e no trabalho... Lá está. Cada pessoa tem a sua espiritualidade. Nós vivemos numa zona que, ao fim e ao cabo, a maior parte é cristã. E as pessoas que eu cuido, mais idosas, ainda muito ligadas... Ainda têm muito a sua fé. E nesse aspecto, se a pessoa... Eu respeito e posso incentivá-la a proporcionar momentos nesse sentido. E rezo, se for preciso. Rezo. Rezo muitas vezes. Inclusive, eu tive um momento... Lá está, no meio de tudo... Toda a parafernália neste momento de Covid e de equipamentos e de... A frieza que havia no contacto e as distâncias com as pessoas. Um momento relacionado com isso é que estava com quatro doentes, bastante instáveis, em uma situação muito instável. E comecei a rezar com a senhora, com uma doente. E na outra ponta do quarto, o senhor que não dava a reagir praticamente nada, fez-o virar a cabeça, abriu os olhos, virou a cabeça, ficou ouvindo-nos a rezar e começou a rezar connosco. No meio daquela loucura que estava ali a passar, criámos ali um... Sim. E reagiu a... Pronto, para ele fez-lhe sentido isso e reagiu a... E naquele momento senti que o que eles precisavam era isso, era esse conforto na oração. Muita gente encontra o conforto na oração e naquele momento de angústia. Infelizmente é quando nós nos lembramos mais, não é? Sim. Quando recorremos mais. E apesar de toda aquela parafernália que havia naquele momento foi... Relembro-me que foi o conforto nos últimos momentos daquela pessoa, que a confortei nesse sentido. E aquilo é uma ponte paralela, que é que estás a deixar alguém confortável ali e estás a lembrar que a tua base é que te levou ali simultaneamente. Sim, sim. Levo sempre... Levo sempre... Levo sempre comigo. E isso é que é importante para as pessoas. Esse... Faz-lhes falta esse... Esse apoio, né? Esse... Olha, Raquel... Acho que... Acho que terminamos por aqui. Tenho-te a dizer que foi... Há quanto tempo é que estamos aqui? Há duas horinhas. Foi um... Daqui a buscar os vidros à escola. Foi... Foi um gosto. Acho que as pessoas... Acho que se calhar vais ter telefonado, mas depois disto. Porque já percebemos que aqui a questão é se telefonarem ou desafiarem... Não, não, não. Para qualquer coisa. Não parece que ninguém vai me dar a ouvir duas horas, Samuel. Garantidamente. Garantidamente. Lamento informar, nem sou assim tão influencer nas redes sociais. Não, não, não. Mas garantidamente garanto que eu tenho. Existe uma... Existe uma... Não são todos. Mas existe pessoas que veem, completam e dão um feedback no próprio dia. Não são muitas. Eu também não tenho essas trazes. Olha... Nem é esse o pressuposto. Eu faço isto sobretudo porque queria ter um qualquer conteúdo que sentisse que não estava na minha vida profissional, ou seja, que eu acabava o conteúdo e tinha o trabalho de ir editar e preocupar. Dei-lhe o nome cenas e coisas de sentido relativo para ninguém me vir dizer. Devias ter perguntado isto ou devias ter perguntado aquilo. Até porque a ideia é que, se quem está daquele lado me quiser chatear e perguntar qualquer coisa, pode. Não há nada contra. E a conversa vai para onde tiver ir. E, no fundo, acaba por ser uma desculpa para eu falar com pessoas que acham que podem ter alguma coisa que pode ser interessante para mim. e, se é para mim, pode ser para alguém, se não for para ninguém. Não tenho problema nenhum com isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigado eu por teres mostrado disponibilidade e pela simpatia. Não te vi nada fechada, como tu descreveste há pouco. Estou porque estou em casa. É por isso que estou em casa. Exato. E eu tenho o teu número. Portanto, se tiver alguma ideia assim um bocadinho fora da caixa, já sei a quem que vou ligar. Então vá. O que puder ajudar. É esse o espírito. É disponível. Venho mais. E muito boa sorte nessa luta do dia a dia. Sim. Há de ir. Vamos lá. Tchau, malta.